Música Pessoal, bom dia para todos, bom dia. Nós hoje na CEDAI, né? Estamos aqui na CEDAI. Em breve nós teremos o nosso autofagno, né? Não vou ligar. Certo, claro. Bom, eu queria apresentar a vocês o Lom, que é um querido amigo, né? A gente se conhece há mais de 10 anos, eu acho. E eu tenho pelo Lom uma admiração muito grande, porque eu acho, as pessoas que administram e pensam academicamente no Brasil, o que é o melhor quadro? Os grandes quadros que eles têm, é verdade. Ele é engenheiro, aqui no Rio de Janeiro, fez uma estrada doutorada na Inglaterra, e voltou da Inglaterra, teve uma série de propostas, e acabou trabalhando na FGV. Quase que foi professor da... Então, ele vira, não foi? Quase, quase. Quase, sim. Primeira semana, ele acabou indo para a FGV. Então, o Lom é o criador da FGV Online. É ele que fez a FGV Online. E que é uma referência. Boa parte que existe, a gente vai trazer os tragos, que é o qual o diretor da FGV Online, mas o Lom é o pessoal que fez a FGV Online. Depois, ele continuou trabalhando nessa área de educação à distância. Esse foi quando o IBMEC, né? Não, foi para os Estados Unidos. Depois, ele fez o IBMEC Online. Fez o IBMEC Online. Depois, foi o pessoal responsável para desenhar o processo da Lorentz no Brasil. E depois, ele... Acho que antes foi para o Positivo, foi para a Lorentz, voltou para o Positivo. E ele é o diretor da... Ele é o que fez a Positivo Online, a parte da educação à distância em Positivo. E hoje, ele é o diretor acadêmico. Não quero ter um currículo assim, né? Pra mim, se eu queria dar livro, porque o currículo... Eu acho que ele tem uma visão muito legal do que acontece na educação à distância, como em todos. E a ideia que ele vai... O que a gente combinou é que ele tem, recentemente, uma viagem pelos Estados Unidos, em Matias, em Rádio e outros lugares. Então, eu achei que valia a pena ele falar sobre as coisas que ele viu nessa viagem. Acho que vai ser muito legal para a gente conhecer, né? E, além disso, ele vai falar um pouco sobre como é a experiência que ele está tendo na Positivo. Ele vai comandar. Se ele sentir que... Né, amor? Se você sentir que... Tem um cafezinho aí? Se você sentir que se quer dar uma paradinha, você... Se eu comandar um pedaço. O pessoal cansado, você cansado, né? Bom? Obrigado, bom. Obrigado, senhor. Obrigado, Carlos. Bom dia para todo mundo. Bem, muito obrigado. Volto aqui com vocês. A gente, na Universidade de Positivo, e olhando a viagem que eu fiz, e já conversando com vários amigos, a gente está no momento de transição. A gente, se a gente pensar, pode passar um slide um pouquinho para o que eu vou falar hoje, um pouquinho porquê, falar sobre mudanças, falar um pouquinho do Positivo rapidamente, só para vocês entenderem, falar sobre estrutura e educação superior, algumas experiências de sucesso que eu estou assistindo nos Estados Unidos, desafios e avaliação de percurso. Mas, por que a gente falar de mudança? Porque a gente vem discutindo no Brasil há anos, e continua, porque a gente está falando de biblioteca virtual, educação à distância. E assim, está meio old-fashioned, já era essa discussão. É uma discussão sem graça, sem pertinência mais, mas é o que acontece. E aí, eu não sei se vocês viram, semana passada, retrasada, eu vi o vice-presidente do MIT, acho que ele fez um evento aqui no Rio, ele tem uma entrevista, e ele falou um pouco sobre o Uber, mas eu acho que é um exemplo legal, não sei, vocês viram? Falou uma coisa que é interessante, o Uber começou em São Francisco, na Califórnia. Quando o pessoal do Uber começou, o negócio de táxi em São Francisco gerava 200 milhões de dólares por ano. E os taxistas, olha, ele queria quebrar a Uber, etc, etc, etc. E aí ele fala sobre a questão da miopia, da gente entender a mudança, não como uma ameaça, mas como oportunidade. Depois que entrou o Uber, parece que dois anos depois, fizeram o levantamento, e o mercado de táxi passou para 120 milhões de dólares. ou seja, os taxistas perderam 40% no negócio desse. Mas sabe quanto ficou o mercado de transporte de carro na cidade de São Francisco? Um bilhão de dólares. Ou seja, o negócio que gerava 200 milhões de dólares passou um negócio de um bilhão. Então, imensas oportunidades, até para a taxista pintar o seu carro de print e começar a ganhar mais dinheiro e estar. Então, acho assim, eu queria dar exemplo disso, porque todos nós, na educação, sejam dirigentes, professores, institucionais, alunos, a gente tem medo de mudar. Mas mudança não machuca, não dói. Mudança é difícil, dá trabalho, tem incertezas, mas tem muita oportunidade na mudança. Então, acho que, mais do que a gente querer resistir a mudar, acho que a gente tem que discutir o que tem de bom a mudança. Também não pode ser uma panaceia, não dá por mudar, também não faz sentido, porque dá muito trabalho e perde. Mas se a gente ficar toda hora que a gente vê uma mudança, que tem uma ideia enorme, que a gente quer ser contra, porque estudar trabalho, porque eu estou acostumado a fazer assim, a vida vai ficando mais difícil e você vai ficando para trás. rapidamente falando do Positivo, porque eu sei que vocês trabalham um consórcio de universidades públicas. Eu acho que é importante que eu nunca trabalhei em uma universidade pública e minha mulher é professora da UESP. Até estava em casa com o Carlinho em segunda-feira, eu acabei de chegar aqui, tenho que ir embora, porque o que eu mandou fechar a universidade. Bem, o Grupo Positivo é um grupo educacional que tem uma peculiaridade com a instituição privada que foi formado por quatro professores. Ele aposentou um quinto professor. Então, são empresários, empreendedores, mas que eles vieram da sala de aula. Isso quer dizer, isso tem uma história curiosa, que eles eram as melhores professores de um cursinho para vestibular em Curitiba. E eles resolveram olhar um para a cara do outro e falar, sabe uma coisa, vamos montar um cursinho para a gente? E foram, levaram alguns colegas para dar aula para eles e dois anos depois, eles eram o melhor cursinho da cidade e os concorrentes chegaram para eles e falaram o seguinte, olha, todo mundo fala de vocês, vocês não querem vender a postila de vocês para a gente? E eles ficaram com medo daquilo, falaram assim, pô, vamos entregar o nosso material, o nosso conteúdo. E, pô, isso é ruim, aquela dúvida, pô, caramba, nós temos aqui o nosso negócio, 300 alunos, poxa, vamos entregar o nosso negócio. E um deles, que é um cara muito empreendedor, hoje não está mais no grupo, ele falou, não, vamos mais, faz diferença entre nós, vamos entregar a nossa postila para esses caras. Moral da história, três anos depois, todos os cursinhos usados da postila dele, de 300 alunos, foram para 600. E aí, eles olharam assim, falaram assim, opa, tem um business aí, vai fazer uma história longa, curta, o sistema de ensino positivo, hoje tem 1,2 milhões de alunos em 2 mil de certas escolas. Aí, como educadores, eles queriam ter uma faculdade. Então, eles compraram uma faculdade, começaram a desenvolver a faculdade. E tinha um cara que era o chefe do departamento, o coordenador do curso de informática, naquela época, tinha aquela reserva de mercado, e tudo, o cara montava o computador para a faculdade. Aí, eles olharam aquilo assim, falaram assim, poxa, não tem esse mercado ali, vão lá. Aí, esse coordenador fez um business plan, ele já sabe esse business plan. Aí, eles chegaram, o olho visto, que esse cara mais imponetor dele, falou assim, olha, gostei de você, nós vamos montar uma, um negócio de informática que você vai ser o diretor. Esse cara de um país falou assim, não, eu não quero ser diretor, eu quero ser dono. Esse cara, o cara chamado Hélio Rottenberg, que é o presidente do grupo hoje, que criou o dispositivo de informática, criou a maior imponetor do computador. Então, assim, é curioso, e tudo norteado pela educação, por aqueles pilares ali, saber, ética, trabalho, progresso. Então, é interessante que são empreendedores, é com fins lucrativos, ninguém lá tem, pela interluta, mas é muito focado na educação. Por exemplo, eu sou pró-reitor acadêmico, eu tenho um mandato de quatro anos, e eu tenho uma meta que eu não posso desassociar dela. A universidade tem que ter, no mínimo, a gente tem que ter ela quatro, e tem que estar entre as dez milhões privadas do país. Isso é uma meta do empresário para mim. Então, eles querem ter lucro, querem ganhar dinheiro, mas eles acham que o caminho disso é qualidade, respeito, progresso. Então, acho que isso é uma coisa interessante, que a gente fica, por favor. A universidade, eu sei que esteve na RET há dois anos atrás, esse é o campo da nossa universidade, a gente tem 34 cursos de graduação, bacharelado de licenciatura, a maioria dos bacharelados, a gente tem uma ou duas de licenciatura só. A gente trabalha muito nessa área de cursos superiores tecnológicos, cinco mestrados, dois doutorados, pós-graduação na do censo. e tem esses campos ali, tem 415 mil metros quadrados, a gente tem mais quatro campos próprios, com 24 mil alunos em Curitiba. Por favor. Então, falar um pouquinho de estrutura e um pouquinho de pensar o futuro, né? Acho assim, a gente tem que entender que hoje a gente tem essa necessidade de mudança no ensino aprendizado. Tudo que vocês fazem no CEDED, né? Há anos, tinha um trabalho fantástico, né? De levar a educação, ganhar a escala, e que aconteceu nos últimos 20 anos no Brasil e no mundo, essa coisa, está chegando no limite do que você já chegou lá. O Brasil tem 3 mil povos, tem uma série de coisas, tem coisas boas e ruins, e isso faz parte da vida. Em qualquer lugar, tem coisas boas e ruins, né? A gente tem que pensar... Agora, a gente está num momento onde a gente vai mudar esse processo e começar a pensar nisso, não só do ponto de vista, porque tem muita gente que fala que a educação formal vai acabar. A gente estava, né? Lá em Paris, aqui tinha gente de empresa, desde pensador de serviço, a tecnologia, que estão oferecendo esses nanodeglis compartilhados com a universidade na Ásia, na África, que o cara faz um curso na internet, e a universidade faz uma cláudia apostila dentro do degreio do aluno e aproxima o mercado. Eu não sei, nós, claro que somos uma... um grupo empresarial que tem uma universidade, a gente está sempre muito próximo de presidente, vice-presidente de empresa, e é o maior questionamento desses caras, eu participo de alguns fóruns para discutir, o cara chega sempre, pô, professor, eu preciso de um cara que saia da universidade, que ele saia pensar, que ele saia ser índice, que saia discutir. Eu não preciso de um cara que dê um plano, que seja um cara sobre o intelectual, ele tem que ter capacidade de articular, de negociar. Então, tem um desafio no processo do ensino aprendizado para todos nós, e eu acho que a tecnologia permeia isso aí. E esse desafio tem que mexer primeiro, na minha opinião, com o corpo diretivo e os docentes, e vocês que fazem esse processo. A gente tem que se desafiar, fazer mais do mesmo, óbvio, olha, eu tenho um design institucional maravilhoso, a gente tem um sistema fantástico, a gente tem ótimo estrutura, gente, isso daí já, sabe, é o que todo mundo deveria ter. Precisa mais do que isso, precisa de repensar o processo, tem que ver qual o papel da escola, como a universidade se porta, como é que é a interação entre o aluno, ver isso. Obviamente, a formação do docente e do sessão, só para vocês terem uma ideia, na nossa universidade, a gente investe anualmente alguma coisa, todos os nossos, a gente tem 760 docentes, eles têm que fazer de 60 horas de treinamento, é um só, isso vai na avaliação deles, inclusive, eles têm um processo de evolução de carreira de três anos, quem não faz isso, sai, ele perde 40% da nota deles de evolução de carreira, então eles são obrigados a fazer. São várias oficinas, elas são feitas no início do ano e no meio do ano, todas focadas em várias competências, desde tratamento interpessoal, relacionamento professor-aluno, porque para a gente é importante esses embates, hoje em dia, qualquer coisa que você faz com o aluno, você vê um processo, você tem uma coisa, então tem várias questões, até metodologias ativas, uso de LMS, como é que eu preparo uma aula, como é que eu trabalho com o WIC, como é que eu faço coisas para ele, professor, tem coisas que interessa, uma instituição, vocês vão ver o que eu falo muito que a gente trabalha muito com o Iguidismo, a gente quer ser uma universidade de Iguid daqui a cinco anos, então metodologia ativa, uso de LMS, interação, dinâmica da nossa aula de aula é importante com a instituição, mas tem coisas do tipo técnicas de apresentação, conteúdos específicos, a gente faz um brainstorm, nessa época do ano a gente faz um brainstorm com coordenadores e professores para discutir o que você acha que está faltando, e aí daí sai uma pesquisa e aí a gente volta a parte dessas oficinas, são com eles, a gente convida a gente de fora, professores nossos, irmãos, irmãos, então vou apresentar um exemplo para vocês, esse ano, o pessoal usou, a gente pegou, os professores falaram no ano passado que eles tinham uma dificuldade muito grande em criar dinâmicas com os alunos que os motivassem para fazer o Enate, então a gente fez várias dinâmicas, então a professora pegou um negócio que ela aprendeu que se chama PPU, de docência, que a gente tem até uma sigla chamando PPU, a gente fez um negócio como você trabalhar um show do milhão, usando o Facebook, dinâmica, então ela fez uma dinâmica de universidade propagando, no Facebook com os alunos, eles escolhiam um kart para lendo pontos, então ficaram durante três meses todo mundo fazendo questão do Enate, disputando, e tinha um plêmio lá no final e no domingo passado era o Enate, a gente fez, a gente fica nas universidades acompanhando os nossos alunos e a gente dá uma bolsa dos melhores de cada área, a gente dá uma bolsa sempre que saia na pós-graduação lá do Censo na universidade, mas eu quero que ele ficasse quatro horas na prova, levar o caderno de aberto, então era super bacana de ver os alunos comentando o que caiu na prova, então você vê o envolvimento, uma coisa simples, você fala assim, mas o que tem isso a ver? Tem tudo a ver com você está tratando a educação com a pessoa, está formando jovens, está envolvendo isso, então são coisas que tem ido mais simples ao show do milhão até usar uma metodologia ativa, o PBL, o PIR, o Instruction, mas que vai no processo contínuo, esses professores não são professores necessariamente de tempo integral, de dedicação exclusiva para a gente, a gente quer capacitar o docente, se o cara está dando aula para a gente, ele tem que estar na melhor capacitação possível, não me importa se ele é um cara de dedicação exclusiva para mim, ou seja um humorista que vai lá na minha universidade uma vez por semana, eu quero ter o melhor professor dentro da sala de aula, até porque se ele não desempenha ao longo do ano, a gente elimina esse docente, a gente treina primeiro, depois se ele não consegue desempenhar, a gente busca por competência, a mesma coisa, uma coisa interessante, isso nos Estados Unidos eu conversei com todo mundo, todos os lugares que eu fui, todos os palestres que eu vi, fiz a mesma pergunta, é um problema sério, você pegar um jovem, estudante de engenharia, medicina, que você bota uma metodologia nova, você bota ele aprender, aprender, ele chega para você, a gente faz muito grupo focal, ele chega para você e fala assim, olha, é legal esse negócio aqui, é muito interessante, mas assim, eu quero o professor, porque o professor quer me dizer o que eu tenho que fazer, aí você dá vontade, eu que fico, a gente tem umas salas espelhas, não posso ficar dentro da sala, porque como corretor, eu fico influenciando, a gente dá vontade de arrancar o chamele, eu que fico, meu filho, você vai se pôr mais de dinheiro, você vai chegar para o gerente da FAB, vai dizer assim, o que eu faço, você tem que, e o aluno ele resiste, porque infelizmente, o nosso modelo de ensino, na minha opinião, obviamente não tem verdade, nem mentira, o aluno, ele quer passar, ele não quer aprender, ele estuda para fazer a prova, você dá uma tremenda de uma aula para o seu aluno, o cara levanta a mão e fala assim, eu sou isso aí que cai na prova, cacilda, dando-se a prova, entendeu? Mas ele vem lá, desde o jardim de infância sim, então na hora que ele vai chegar na universidade, ele não vai pensar diferente, e aí eu conversei com o pessoal nos Estados Unidos, na Universidade de Boston, e aí, eu falei, não, é menos, porque geralmente cultura, é muito mais independente, ele não espera, na época do meu doutorado, eu dei aula, em alguns disciplinos, o meu governador, algumas das outras pessoas, é impressionante, a aula é um desafio, porque o aluno te questiona toda hora, ele quer saber, quer saber mais, mais e mais e mais e mais, mas tem hora, peraí, para com isso, mas ele vai, mas mesmo lá, o aluno também resiste, então ele tem que ter consistência, óbvio, não é para a série, mas é um desafio, é um desafio com o docente, mas é um desafio com o docente também, porque se ele continuar querendo a passar, é pobre, essa coisa realmente é pobre, então, obviamente, tem a questão de currículos, é uma novidade para vocês, e a questão de aprender, aprender, e o ensino adaptativo, acho que a gente, a gente já viu lá aquele, acho que é o canadense, na verdade, que estava falando, primeiro foi o ensino massificado, de você atingir as pessoas, depois começou a questão de você, qualificar um pouco, e agora a questão da coletividade, como é que você vai fazer, uma coisa de muitos, personalizada para pouco, eu tenho depois, um case que a gente fez esse ano, com 1.300 alunos, tentando fazer formas de ensino adaptativo, para nivelamento de matemática, imagino que seja um problema de todos, mas uma universidade privada é maior, porque o que acontece com a gente, a gente faz um vestibular em outubro, a gente teve 11 mil candidatos, lá para 3 mil vagas no geral, a nossa universidade, na primeira chamada, passam alunos, a engenharia, que estão 70, 80% de aprovação em matemática, são alunos maravilhosos, só que depois a gente faz o vestibular para a federal também, e eles passam, e lá eles vão estudar de graça, e aí a gente pega um aluno, que tem uma nota menor, de matemática, mas ele quer ser engenheiro, e é uma coisa incrível, eu fiz uma análise ano passado, a minha inferência era o seguinte, a gente pega um aluno, que vem com uma formação pior, ele vem com a formação pior, porque ele vem com uma escola pior, não é verdade, ele vem na mesma escola do cara que tirou 80, incrível, o ensino piorou mesmo, no geral, boas escolas, e aí assusta, você fala assim, caramba, então é uma questão de onde eu pego o aluno, o material está vendo ruim, então a gente fez um programa, um programa de matemática, só que não é um nivelamento, sim, por dar, entrou na grade curricular do curso de engenharia, e está entrando esse ano, 2016, na grade curricular da escola de comunicação e negócio, para poder forçar o aluno, porque se ele não passar naquela disciplina, ele vai ficar com dependência do primeiro ano, então eu quero forçar esse aluno a fazer esse curso, e aí a gente fez uma série de estratégias adaptativas, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, com erros e acertos, e a gente vai cada vez mais fazer isso nos nossos cursos, aí se eu vou dizer assim, pô, isso é bom, tem uma experiência nos Estados Unidos, na Arizona State University, eles começaram em 2009, 2010, se não me engano, de 2013 para cá, eles melhoraram, eles têm o mesmo problema, eles têm o mesmo problema, que a gente tem aqui, o nível do aluno que entra, então eles melhoraram, diminuíram em 39% a taxa de evasão do aluno, do primeiro ano de engenharia por segundo, e melhoraram as médias em 19%, então vale a pena, a gente ainda não chegou lá, infelizmente, mas a gente vai insistir, e tem tudo, eles têm pesquisa sobre isso, e eles são muito abertos para conversar, manda, manda, manda os dados para vocês, são muito abertos para conversar, então assim, a grande dificuldade que a gente está tendo lá, por incrível que pareça, primeiro foi os professores, ninguém queria fazer, todo mundo achava que não dava certo, que não sabe nada, não adianta, a gente conseguiu romper isso, a grande dificuldade hoje é os alunos, porque o que acontece é o seguinte, os melhores, eles assistem a aulas, façam exercícios, é um modelo, eles fazem tudo, mas aqueles que mais precisavam, eles, a gente ainda não conseguiu, e sabe, a gente vai mudar a estratégia para o ano que vem, para a gente tentar melhorar isso, então, aí é só um pouquinho de dados, que a gente está em 2013, se a gente olharia na América Latina, 235 milhões de usuários de internet, 2018, expectativa de 371 milhões, ou seja, não tem mais jeito, essa questão de discutir, se vai ser, não vai ser, esquece, está todo mundo conectado, o professor que não estiver conectado, está ferrado, porque o aluno está, e ele vai antes dele, e todo mundo vai ter, não tem, 94% das pessoas que acessam a internet, estão no Facebook, tem assim, acho que a gente tem assim, superar essa discussão, que é, que não é, se é bom, se é ruim, é como é, é um fato da vida, encarar isso aí como fato da vida, eu tenho uma filha de 16 anos, eu fico tentando fazer as coisas, ela fica brigando comigo, diz que eu não sou dual, eu sou mono, não adianta, eu posso querer, fingir, mas eu sou mono, e eu fico naquele embate com ela, eu acho que ela está certa, mas eu tenho que insistir, porque o pessoal de contas, ainda tem, tem que ajudar de alguma maneira, mas não quero ser, mas não quero ser, por favor. O Horizon Report, mostra coisas que eu acho que é importante, para a gente pensar, o curso, soluções, combinar aprendizado de forma informal, melhor alfabetização digital, então assim, aumentar o uso de blocos, redesenhar os espaços de aprendizagem, são as questões de curto prazo, o que acontece, se a gente olhar, a gente tem hoje, mais ou menos, um milhão e meio, quase dois milhões de alunos, na educação formal, mas tem seis, sete milhões, na educação livre, na internet, e assim, é impressionante, quando a gente olha os problemas, que tem a Ásia, a África, se a gente fizer, um julgamento de valor, correto, a gente não é muito diferente, em certo aspecto, tem muita coisa para ser feita, até para você trazer, esse pessoal, da base, para melhorar, nivelar um pouco mais, é impressionante, uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, com o uso de tecnologia, porque nos últimos dez anos, tem muito mais aplicação de tecnologia, no K-12, do que na universidade, tecnologia mesmo, com essas metodologias ativas, o que está acontecendo? essa galera, está entrando, na universidade agora, em julho, eu estava em Washington, no evento, é impressionante, professores do ensino médio, americano, básico, e, cem, cento e vinte professores, universitários, mas o que é que eu faço? O que é que eu faço? Os caras mostrando a experiência deles, que os caras começam a pegar, os caras que, já não gostam de assistir a aula, porque, perdeu o tempo, aí o professor, auditório com oitenta alunos, quer, fazer o cuspi-giz, quando ele olha para trás, não tem mais ninguém, porque ninguém aguenta esse processo, e uma coisa que, eu acreditava nisso, mas, nessa visita que eu tive, eu estava em Harvard, tinha um brasileiro lá, que, assim, a gente olha assim, a gente gosta de falar, Harvard, MIT, assim, não é paradigma para ninguém, nem mais eles, né? Então, um aluno, ele falou, um aluno brasileiro, está estudando Harvard, ele faz, um minor de, ciências políticas, e vai fazer um major de economia, aí a gente perguntou para ele, quantas horas de aula, você tem por semana, né? Ele falou assim, não é, oito horas, no máximo dez, por semestre, só ia assim, não, mas para cada hora, de aula são quatro horas de estudo, né? Que dá mais ou menos 40 horas, aí, uma pessoa que estava grande, falou assim, mas, o professor, você é o doigado, ele falou assim, a verdade é o seguinte, tem sempre dois caras na turma, que com aula, sem aula, eles vão ser os melhores, eles chegam a ser nojentos, o resto, todo mundo, se você não ficar no mínimo de quatro horas estudando, já era, agora, é uma sample, que não existe, o cara distante, falou assim, olha, não olha para o nosso graduado, só esquece, aqui, você tem que olhar, São José, Indiana, Arizona, Estrela do Verde, porque aqui, os nossos alunos, a gente faz um nível de seleção, a gente não precisa nem da gente, a gente precisa deles, porque eles vão vir aqui para o doutorado, então, assim, a gente não é, a gente estuda os outros, para entender o que vai precisar, em outros locais, então, assim, a gente precisa de melhorar, esses alunos, e, e esse processo, da gente usar, ter uma visão mais, de curto prazo, e ver a internet, como nivelar, e trazer essa galera para cima, é super importante, porque, assim, tem uma demanda, uma previsão da Unesco, que em 2030, se não me falha melhor, cara, ele me correu, se eu estiver errado, ele estava lá junto, lá naquele lado, são 430 milhões de pessoas, entrando na educação superior, não tem prédio, não tem professor, não tem sala de aula, com esse pessoal todo, págino, 60% dessa demanda, é no hemisfério sul, então, assim, isso daí, é uma demanda, do mercado de trabalho, demanda social, mercado de trabalho, demanda esses caras formados, de alguma forma, e para trazer esse povo para lá, a gente tem que pensar, no curto, no médio, e no longo prazo, e pensando, que a gente está indo, de você, simplesmente aumentar, o uso, de tecnologias, para melhorar a educação, a chegar a um ponto, de tecnologia, de precisão adaptativa, e internet das coisas, para você realmente, porque cada um de nós, tem um potencial, e tem os seus problemas, então, são velocidades de aprendizado diferentes, formas de aprendizado diferentes, e a tecnologia serve para isso, eu não acho que a tecnologia, é só para, você quer, ah, vou substituir o professor, o motor, a tecnologia, para usar ela no bom sentido, eu tenho a deficiência de aritmética, então, eu tenho uma velocidade diferente, do cara que, domina isso, quando eu vou estudar, engenharia e tal, e a tecnologia hoje, ajuda, a gente estudar nisso, a gente tem que refletir, sobre isso, é pura verdade, você tem a ideia, no próprio grupo positivo, há três anos atrás, quando eu cheguei lá, na universidade, a gente tinha um projeto, de aula invertida, nas escolas, porque se a gente tem, em Curitiba, nós temos nossas próprias escolas, no Brasil, o sistema de ensino social, que as próprias escolas, são as nossas escolas, e são o nosso laboratório, para a gente levar a inovação, para o resto, então, a gente começou um projeto, de aula invertida, que a gente tem uma empresa, de tecnologia educacional, até na época, eu me lembro, que eu, escrevi, eu queria participar, e falei assim, olha, eu já sou, eu sou, eu considero uma pessoa limitada, mas, eu sou uma pessoa muito focada, então, o meu negócio é educação superior, eu posso ajudar, eu fui uma espécie de consultor, do projeto, mas dá para me dedicar, mas, pasme, a gente hoje, na universidade, está trabalhando, com aula invertida direto, é o mesmo projeto, só que focou lá, os professores do cursinho, que são, assim, não sei se vocês sabem, o cara de cursinho, o professor de cursinho, ganha duas vezes, como professor de universidade, com doutorado, de educação de turismo, quanto é ele, esses caras são, e são sensacionais, olha, incrível, você assiste uma aula do cara, você se apaixonou, o cara é bom para caramba, e o cara vale quanto peça, eles não deixaram ir para frente, entendeu, e aí, o cara que é o diretor do cursinho, falou assim, eu tenho bem poucos alunos, os caras, se eu tenho um negócio, se eles não gostam, eu também não gosto, e abortou o projeto, então, você vê, aí, quando você olha lá nos Estados Unidos, não é assim, não é que, ah, os Estados Unidos é bom, os Estados Unidos, não, é um país, cheio de desigualdade, cheio de problemas, cheio de, mas assim, não tem o mérito, vale lá, então, os caras começaram a revolução, lá embaixo, por vários motivos, tem até a questão, começou muito, nos bairros mais pobres, por questão de criminalidade, do gueto que estava dentro da escola, então, começou a usar tecnologia, para tirar o cara do grupo, tinham estudos que mostraram, que o aluno saia da casa dele, ia para o colégio, e virava bandido, então, para melhorar, usou tecnologia, para ele não se juntar, com os outros, marginais, até hoje, que usam para grandes escolas, escolas tops, estão usando isso, e aí, veio o problema, a revolução de baixo para cima, na hora que chega na universidade, o cara chegou, para cima, como é que eu vou lidar com esse cara? Eu acho que esse, a gente tem um problema nosso, cultural, e eu acho que, pessoas como vocês, que tem que ajudar a mudar isso, porque a gente tem muita dificuldade, de enfrentar o status quo, a gente tem uma dificuldade enorme, de querer fazer mudança, não mudança, eu não sou, olha só, eu trabalhei 10 anos na fundação, primeira vez que a gente falou, de educação à distância, que é fazer, o objetivo da fundação, era muito simples, uma coisa curiosa, a fundação acreditava, propriamente, isso em 97, que Harvard, e esses caras, iam entrar no Brasil, usando telemática, então, eu falo assim, pô, esses caras vão entrar aqui, falando português, e a gente vai ser um mal fácil, então, vamos fazer o seguinte, vamos desenvolver, tecnologia, trabalhar, para a gente ser o melhor parceiro para eles, dado que a gente não pode brigar com eles, vamos ser o melhor parceiro para eles, e é assim que a gente começou a pensar o FGV online, mas quando a gente criou o FGV online, a primeira, a primeira eu saio do FGV online, era um negócio amarelo, com a espiral, tinha uma animação doida, porque era uma molecada, que a gente pegou, o R, o FGJ, o PUC, era tudo, tudo bicho maluco, os caras se horrorizaram com aquilo, falaram assim, o que? botaram um amarelo, eu tenho uma espiral, eu tenho um bonequinho, então foi uma resistência incrível, a resistência era tamanha, que o presidente da fundação teve uma visão, e foi fantástico, que me chamou, eu ficava pulando de andar por andar, no prédio ali, no prédio do Botafogo, eu ia sempre, era que nem um parasita, eu ia me achando gajo, e eu ia assim, não, olha só, para todo mundo reclamar de você aqui, eu falei, pô, o que eu tenho com isso? eu falei, não, isso é bom, estou reclamando de você, porque você está fazendo barulho, eu gosto disso, mas eu disse o seguinte, eu aluguei uma casa, uma rua atrás, e você vai com a sua troca lá, para ninguém te ver, porque aí você pode fazer, tudo que você tem que fazer, como ninguém vai estar te vendo, ninguém vai ficar enchendo meu saco, e eu vou, você faz o que você quer, e a gente foi para uma casa, eu acho que todo mundo que participou do projeto, lembra dessa casa, na casa, ela se deu a seguinte, a gente ganhou em 2000, acho que um prêmio da matéria, de tecnologia, porque a educação junto com a escola do futuro, foi uma coisa que foi muito legal, porque é o seguinte, era um prêmio para ensinar ciências para crianças, do primeiro a quarta série, o FGV Online fazia pós-graduação lá do censo, então, era um desafio, mas era o único prêmio que tinha, a gente foi, ele se desafiou, falou, vamos montar um curso, e ganhamos juntos para a escola do futuro, e doamos para o governo um negócio para ensinar ciências, e aí, naquela hora, a gente falou assim, não, a gente está no caminho certo, esse negócio não deve estar errado, mas assim, a gente conseguiu construir um negócio, que virou referência dentro da instituição, e todo mundo, eu me lembro quando eu entrava no corredor da escola, da Fundação Getúlio Magno, a sala dos professores tem aquele vidrinho na porta, eu só via, eu se esconder debaixo da cadeira, e falei, vem aquele maluco, lá vai querer encher meu saco, eu não quero fazer essa prova, então, era muito engraçado isso, quando eu saí, fazia a fila da minha porta, eu não aguentava, cara, não dá para fazer o seu curso agora, não tem que esperar, a gente não está nesse lixo ainda, e tal, então, foi uma coisa bacana, mas é difícil, você imagina como um todo, né, educação, é, eu acho que é isso que a gente precisa, né, mas vamos lá, vamos lá, uma coisa que a gente tem que olhar, eu acho que quando a gente fala de educação, eu não sei, eu aprendi com as pessoas, os educadores que eu trabalhei, eu sou engenheiro civil de formação, né, então, é uma coisa esquisita, eu sei dessas coisas, eu sou de bigócio, eu li tudo, eu sou, eu adoro, eu sou um aprendiz eterno, para mim, aprender é a melhor coisa da vida, para mim, aprender, então, eu estudei muito, eu trabalhei muito com linguistas, e tudo, e todo mundo me criticando, me pegando pelo pé, e eu falei, deixa eu estudar esse troço, senão esse pessoal vai me passar a perna aqui, mas a gente tem que olhar, eu sempre aprendi o seguinte, quando você quer fazer educação, se você pegar e perguntar o seu professor, o seu decano, o que ele vai fazer, ele tem uma visão dele, mas ele não tem mais aula, ele não está lá mais sentado no banco, ele não estuda, não tem mais a velocidade, nem aquela forma de pensar, então, a gente tem que olhar para o mercado e para o aluno, o que é que se aluno, qual é o perfeito desse cara, e hoje, a gente tem essa tendência das profissões inteiras, que são as competências transversais, é o aprofundamento, o cara tem que saber alguma coisa, e saber usar isso de forma lateral, não dá para você querer formar hoje, um médico que não entende de tecnologia, é um médico atrofiado, resolução em 4K, para você fazer a cirurgia, você consegue ver um tecido melhor do que o seu próprio, o olho humano, então, você tem que entender tecnologia, não adianta você querer fugir disso, então, as profissões mudaram, se essas profissões mudaram, o desafio do mercado de trabalho é outro, a educação não pode ser a mesma, os processos de ensinar e aprender, tem que ser diferentes, não é questionar, você está falando isso que você acha, tem que ser diferente, não, eu me considero um gestor educacional, eu estudei muito sobre metodologia, eu adoro discutir isso com pedagogos, linguistas, dirigentes, porque eu acho fascinante, mas o meu papel sempre foi de gestão, ou seja, capacitar pessoas brilhantes, a fazer o seu melhor, e a gente atingir o nosso objetivo, então, a gente tem que ver que isso muda, e aí, você tem um mundo, tem um estudo, do Boston Consulting Group, as habilidades do século XXI, conhecimentos fundamentais, tem que ter capacidade verbal, matemática, aquela coisa, eu, a minha filha estuda no Santo Agostinho, ela quer fazer medicina, ela é uma boa aluna na média, acho até que ela está no caminho certo, embora que eu fale com ela, medicina é aquela coisa, você vai ficar oito anos da sua vida estudando, sem fazer nada, tem que ver se você resiste, é o teste de resistência, e ela é boa de matemática, mas teve, eu acho que no primeiro ano, no ano, começou de matemática, e fala assim, quem vai fazer essa, eu não preciso saber matemática, o cara é um estúpido, eu fui na escola, a mulher ficou pau da vida, que eu queria matar o cara, não pela minha filha, porque ela vai estudar, ela tem dois pais, coitada lá, torturada, porque tem dois pais professores e engenheiros, então, ela está ferrada, não tem jeito, mas e o resto das pessoas, é desmotivação, que você vê um jovem que tem a dificuldade, que ela fala assim, não, você vai fazer de língua, você vai saber matemática, isso é estupidez, o cara faz um negócio desse, entendeu, é um absurdo, e numa escola, de ponto, que é uma escola excelente, pode mostrar, uma escola excelente, mas as pessoas é que fazem, né, a sua excelência, né, então, você tem que saber matemática, ciência, tecnologia, finanças, cultura e civismo, né, tem que saber, o que é que é doar, eu, eu, eu me lembro, eu fui bolsista do conselho britânico na Inglaterra, todo mês, a gente tem que ir, o bolsista, ele tem que ir junto com o grupo, para pegar dinheiro para Oxfam, para qualquer realidade, não é para os engas, não, para a África, qualquer questão, o círculo, olha, você está recebendo dinheiro, aqui você tem que doar para a sociedade, a sociedade coletou imposto e está te pagando uma bolsa, você tem que ajudar outras pessoas que não ficam tão privilegiadas que você ganhar, sentimento círculo, assim, você se sente orgulhoso, no início você acha meio chato, você fala assim, pô, tem que ficar sábado, de manhã, até o meio dia na rua, pegando dinheiro com os outros, depois você começa a falar, poxa, legal, aí você conhece um cara da África, outro não sei para onde, então, essas coisas são importantes para a formação de um adulto, né, para você entender viver em sociedade, né, para você não ficar um egoísta funcional, ele não consegue, e obviamente as competências, né, pensamento crítico, criatividade, comunicação, colaboração, assim, eu não sei vocês, quando a gente conversa com os nossos professores, olha isso aí, não está nada no ocorrer na sala de aula, daí não, você tem que, o cara chega assim, ah, isso daí é bobagem, mas é isso que o cara precisa, é isso que o mercado quer do nosso aluno, é isso que ele quer discutir com o cara, que ele quer aprender, e as qualidades individuais, curiosidade, iniciativa, lembra aquele estudante que era, qual fato? O estudante chega assim, ah, eu quero o professor que ele vai dizer o que eu vou fazer, cara, Silvio, você tem que ter iniciativa, você, pô, sei lá, imagina você chegar lá, você chega lá no C10, ele dando muito chance, pô, Ricardo, o que eu vou fazer hoje? Acabou, fecha a porta, vamos todo mundo para a casa, porque eu vou chorar, eu vou chorar, porque acabou esse negócio aqui. É, 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 e todas, assim, se a gente olhar, eu sei que, se a gente olhar, eu sei que, pô, onde é que esse cara quer chegar? Quando você trabalha o ensino híbrido, quando você bota o cara para usar tecnologia, ele tem que pesquisar, ele tem que discutir, ele tem que se posicionar, ele tem que desenvolver o raciocínio, ou seja, ser criativo, ele tem que buscar habilidades, outras tecnológicas, porque ele está no mundo lá, que ele, pô, tem um aplicativo, ele tem que usar um iPhone, ele tem, aí depois ele tem que entrar na sala de aula, tem que ouvir o professor, ele tem que, pô, ver o que ele tira do professor, aí é o contrário, em vez de ser um cara passivo, que ele recebe, ele é o contrário, tem que agir para tirar. Aí você começa a desenvolver uma série de competências, além de MAT1, Física 1, McFru, que vai ser importante para ele desenvolver as competências dele mesmo, aprender e aprender. E o professor, muda o papel, ele para de ser aquele cara que fica lá no quadro, ele fala, pá, faz tudo, porque, senão você vai se ferrar na prova, pelo jeito de vocês aqui, todo mundo vai ficar na prova final, ele começa a passar a ser um coach. Na visita, eu assisti uma hora e meia de uma aula de Física, se não me engano, na Universidade de Boston, e eles usam, o aluno tem uma pré-cântica, você vai estar falando um pouquinho disso aí, e aí tem sempre aquele grupo do cara que não leu, não estudou, não fez trabalho em grupo. Aí o professor, ele fala, senta na mesa do cara. Aí o cara, poxa, como é que eu faço isso? Ele fala, tá vendo lá, o outro grupo lá? Ele sabe por quê. Aí ele começa a trabalhar ao contrário, mostrar ao cara o que ele poderia ter feito, aí na aula seguinte, cai a ficha, porque é a comparação, ele vê os outros grupos evoluindo e ele ficando para trás. Agora o professor, ele não dá mais uma aula formal, ele pode até dar uma aula individual, porque você não leu nada, senta aqui. Mas ele faz o aluno pensar, aprender, aprender. Aí eu vou dar uma parada nisso para ir olhar um pouquinho para fora. eu fiz recentemente uma visita, a gente foi em Harvard, foi um grupo, o LASPALT, é um consórcio que trabalha sob o ponto de vista de capacitação na área de educação superior e profissional na América Latina e Caribe. Tem, basicamente, que acompanham o LASPALT, os quais ficam dentro de Harvard, são afiliados a Harvard, e basicamente quem faz parte do LASPALT são a maioria das universidades confissionais, né, PUC, e algumas instituições privadas. O Brasil e a América Latina, a nossa universidade, faz parte desse consórcio. A gente treina, capacita professores, faz intercâmbio com essas universidades para entender o que está acontecendo em termos de novas metodologias, capacitação de professores e evolução do ensino. E a gente fez várias visitas em várias universidades, mas eu peguei esses três, que eu achei que eram mais relevantes para a nossa conversa aqui. A gente, por exemplo, dá um exemplo aqui para vocês. Em Harvard, eles estão estudando a questão dos MOOCs. Assim, eu não vi em Harvard e MIT, eu estava falando com o Carlinhos, nada de novo do que todo mundo já não sabe. Eu conversei muito com um cara do MIT, que eu achei que ele estava escondendo o jogo, que é impossível, o ensino adaptativo é software puro, é impossível que o MIT não tenha uma solução já que esteja uns 10 anos na frente e eles estão só testando. Mas o cara falou, não, 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 não. Aí no final ele falou assim, não, a gente tem algumas coisinhas, mas a gente não apresenta ainda. Parece que eu levantei e falei, pô, então não sei o que eu estou fazendo aqui, porque você falou o que é o MOOC, o que é isso, eu já sei. então, então achei assim um pouco, agora, Harvard tinha uma coisa interessante, que eles continuam acreditando no MOOCs, porque eles acham que eles vão ser o grande provedor de conteúdo no mundo, principalmente aluno da Ásia e África, porque falam inglês, tem isso, mas eles estão, sob o ponto de vista das universidades americanas, eles transformaram o MOOC em OLÉ, que é Online Learning Experience, que eles dizem que não precisa ser massivo, que eles dizem o seguinte, que as universidades agora, e eles mesmo em Harvard, em alguns cursos, estão fazendo isso, ao invés de você dar um curso para um milhão de pessoas, você pode montar um programa, sei lá, ele deu o exemplo lá, a Universidade Indiana, tem uma loja, tem um curso de direito trabalhista, sei lá, não me lembro exatamente o que, pode ser para 250 pessoas, então você tem um produto para um grupo menor, é online, o professor não usa aquele curso inteiro online, mas ele usa a parte fora da sala de aula, aquele conteúdo, e ele estuda o conteúdo para fazer atividades em sala de aula, que pode ser metodologias ativas, estudo de caso, aula que ele quiser dar, e isso, essa experiência desse estudo integrado, faz com que o aluno tenha um aprendizado melhor, do ponto de vista deles, e eles estão estudando, isso, eles estão fazendo isso, e estão começando a pesquisar o efeito disso, eles acham que o MOOC, sob o ponto de vista de disseminação, sucesso, sob o ponto de vista de data mining, que é o grande negócio, porque assim, não vamos ser inocentes, nos MOOCs, tem alguma coisa perto de 250 milhões de dólares de capital verde, banco de investimento, botando dinheiro para financiar, MIT, Harvard, Stanford, todo mundo fazer isso, ninguém americano não bota um dólar para não receber nada, então eles têm alguns milhões de dados, que eles sabem como é que o cara vê um vídeo, como é que o cara faz um jogo, todas essas empresas também investem em vídeo, jogos na internet, uma série de coisas, então eles pegaram, através da educação, um data mining mundial para desenvolver produto, que é um negócio bacana, é legal, sob o ponto de vista educacional, mas obviamente, tem todos os seus objetivos por fora disso. Então, eu peguei esses dois exemplos, que é o Bennett Goldberg, é um cara que trabalha com aquele Eric Massuch, metodologia ativa, que é como desenvolver o corpo docente futuro no uso de metodologia ativa em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Na Universidade de Stanford, tem um centro, dentro da escola de educação, que só faz pesquisa em educação, tem uma área que é financiada pelo Lehman Center, Jorge Paulo Lehman financia um centro que usa essas pesquisas para aplicar no Brasil. E a gente ficou dois dias lá no centro, e esse cara, o Paul Lehman, esse cara é um prêmio Nobel de física, esse cara deu um prêmio Nobel de Física em 2001, estudando Terroiria de Relatividade em Buraco Negro. Então, ele falou assim, depois que ele estudou o prêmio Nobel, ele olhou e falou assim, o que eu vou fazer, 50 anos, o que eu vou fazer? Ele falou assim, não, acho que eu tenho que ajudar a desenvolver novos prêmios nobres. Então, ele parou a pesquisa dele e foi dar aula na graduação de Física 1 e Pálculo 1 na Universidade de Ciclides Columens. dar aula para 180, 200 alunos. Então, ele pegou o Nobel, ele foi lá, quando chegou em 2004, aí ele, quando ele começou a dar aula, ele falou assim, pois não quer dar aula que eu recebi quando eu estudei. Aí ele tem um outro físico, que é em Rá, que se chama Eric Mansur, que é um dos caras, papas de metodologia ativa, usando o período de estudos, e ele foi lá, ficou três meses com o Eric Mansur, treinando as técnicas, mas gostei disso, eu vou experimentar a estudança. em 2004, ele ganhou o pleno, tem um pleno nos Estados Unidos, ele foi considerado o melhor professor de todos os Estados Unidos de ciências. Aí ele falou assim, poxa, dado que eu, como professor, consegui, ao longo dos anos, consegui isso, eu agora não quero dar mais aula. Stanford tinha esse centro lá, ele fez uma application, falou, posso ir pesquisar o ensino de ciência na universidade, e foi lá, e tem uma pesquisa, está começando a publicar os dados agora, que mostra o resultado disso, por que vale a pena aplicar esse negócio, e eu achei legal trazer aqui para vocês, porque aí, é um dado concreto, é um dado de pesquisa concreto, e esse cara é interessantíssimo, porque ele é um cara simples, pré caramba, físico, extremamente objetivo, direto, e eles, tem uma coisa interessante lá, que eu gostei mais do que das outras visitas, porque eles estudam o Brasil, eles estão estudando lá, eles têm uma, a pesquisa dele com 250 mil alunos em universidades dos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, 10 anos de pesquisa, os dados estão saindo agora, os seus dados estão saindo agora, mas eles estudam como aplicar isso no Brasil, porque a Fundação Lemann financeia isso, principalmente na capacitação de professores, falou, aí antes, eu acho que é importante a gente ver, porque a gente fala muito dos Estados Unidos, eu acho que é importante a gente olhar um pouquinho o contexto, até para a gente olhar como vocês são agentes públicos também e pensar nisso para a gente no Brasil, os Estados Unidos tem mais ou menos 4.100, 4.200 instituições de ensino superior, 110, não chega a 130 instituições que são dedicadas à pesquisa, as demais são o ensino, não tem nenhuma vergonha de vocês serem uma universidade que só ensina, porque é importante, tem que formar a gente mercado. É importante a gente entender, porque a gente acha que na universidade tem que ter a pesquisa, não é? Não é que a pesquisa seja ruim, por exemplo, eu como gestor de uma universidade privada, a gente sabe que num curso, a área de saúde da universidade é uma área muito relevante para a gente, a área que nos dá mais prestígio, é uma série de coisas, então a gente tem áreas de mestrado, doutorado nessa área e a gente sabe que quando eu vou até o doutorado, eu consigo reter os melhores professores e os alunos também sentem mais recompensados por isso, então ela tem uma relevância, mas eu não necessariamente precisava ter uma área de pesquisa, nos Estados Unidos a maioria das universidades não tem pesquisa, não confunda não ter pesquisa, quer dizer que o professor não possa pesquisar, não tem dedicação à pesquisa, é diferente, por exemplo, Harvard, se não me engano, acho que é 25 mil alunos, 4 mil alunos de graduação e 21 mil alunos de mestrado e doutorado, então isso é uma instituição de pesquisa, a Universidade de Indiana tem 100 mil alunos, todos eles são alunos de graduação, deve ter uns 3, 4 mil alunos que fazem algum tipo de pesquisa, então tem essas diferenças, obviamente, 2 mil dessas instituições são community colleges, que tem 50% dos alunos americanos, tem 17 milhões de alunos, na educação superior americana, metade disso, community colleges é o quê? O cara forma em 2 anos, o Menos, para ele ter uma formação, para ele se capacitar para o mercado de trabalho, acho que isso é uma coisa a gente pensar, se a gente olha nos Estados Unidos, é uma forma de inclusão social fantástica de você ter uma formação básica de um profissional que vai ser um técnico que melhora o mercado de trabalho, dá mais condição de cidadania e os caras fazem lá e tem a maior economia do mundo e tem todo esse drive de pesquisa, ciência, tecnologia, dois terços do desconto conhecido do ensino médio vão para a universidade, se não me engano, aqui no Brasil, acho que não chega a 16%, carinho, quando eles vão para a universidade, como é que eles vão ser médicos, advogados, nós vamos fazer comando de escolas, mas somos os caras melhor preparados socialmente, entendeu? E óbvio, por mérito, eu perguntei, esses caras não podem acessar, não, os melhores, tem um clima aí que sobe, porque aí você tem que ter mérito, porque você chegar a ser um engenheiro, depois você vai ter que ter um, mas há um nivelamento, a nível superior, isso aí, tá? Universidades públicas diversas são pagas, porém existe amplo serviço de crédito estudantil, Universidade Harvard, MIT, são típicas universidades dedicadas à pesquisa, né? Arizona State University, Indiana, são típicas universidades, todas elas com mais de 70 mil alunos, e são, Arizona State University, eu já tive lá, é impressionante a universidade, é um negócio assim, fantástico, e o impacto social também, incrível, então assim, acho que a gente tem que tirar esse estigma, né? Só é bom que faz isso, só é bom que faz aquilo, tem, o ensino superior tem uma função social, tem um trabalho a ser feito e não é vergonha de você fazer certos tipos de trabalho. Olhando um pouquinho a questão das universidades dos Estados Unidos, o STEAM é uma, é um estudo, né? de você ensinar tecnologia, engenharia, matemática, para estudo de graduação. Esses caras estão há 10, 12 anos fazendo isso, usando metodologia, é simples, é misturar tecnologia, aula invertida, e recapacitar o professor. O professor perdeu o papel de luz, de principal ator, e ele ser um coach, ser um dinamizador da sala de aula. ao longo desses anos, hoje, todos os estudos dele, e o Carl Wehrman, que é o cara que começou, é um dos líderes de pesquisa, de aprovar, sob o ponto de vista da pesquisa que funciona, eles hoje, na Universidade de Boston, a gente tem certeza que não, a faculdade formal, a aula formal, não faz mais sentido. não é mais uma questão de o que se provar que essa técnica é boa, e sim, como é que você vai melhorar a remuneração, a premiação desses sistemas dos professores, que é verdade, isso é uma coisa, se a gente está vivendo lá com a universidade, o professor, coitado, ele tem que mandar, porque é o prédio de abençoamento, você tem que fazer aquela aula que você dá há 10 anos, você retoca o seu PowerPoint, faz uma pesquisa, ela muda, você tem que sentar com um grupo de caras, para lá na universidade, dentro, senta o professor, os tutores, o pessoal de metodologia, para montar um desenho de sala de aula, e depois leva para a coordenação, depois tem que levar para os outros professores, porque está todo mundo conectado, então, antes de você entrar na sala de aula, dá um trabalho desgançado você fazer aquilo, de você montar, então, eles lá têm esse problema de ver como recompensa os professores, como é que você remunera esses caras nesse processo, como é que você leva isso para as disciplinas tradicionais, eles trabalharam tudo o que é matemática, física, biologia, química, todas essas áreas de ciência eles fizeram, e tem alguns experimentos pequenos nas outras áreas, mas nas áreas de ciências, a melhoria é impressionante, e a estrutura institucional, isso afeta muito o design institucional da disciplina, porque é diferente quando a gente faz um EAD pleno, você monta um percurso de aprendizado que o aluno em tese, ele navega totalmente sozinho, quando você usa isso aí, que é o princípio do hibridismo, ele mescla, ele tem uma parte do híbrido, que o aluno está nos dois processos, ele tem uma mescla, ele tem uma parte que o aluno é 100% autônomo, tem uma parte que o professor interage com o aluno, tem a parte que o aluno interage com os outros alunos, que é de grupo, e depois tem o conceito de avaliação, uma das coisas que existiam hoje, todos esses processos, a avaliação continua formal, isso é interessante, porque a gente pensa para a pergunta que eu fiz para esse cara, eu falei assim, pô, como é que você, que eu imaginei, que foi mostrando uma série de coisas, eu falei assim, pô, os caras criaram um conceito de avaliação dos alunos de outro mundo, aí eu perguntei a ele, como é que você faz, eu falei, como é que é, ele falou assim, esse é um dos problemas, continua, prova, isso a gente ainda não conseguiu, aí eu falei, e aí? e aí os alunos reclamam para caramba, não é, então, óbvio, tem, não existe uma receita de bolo, você tem que buscar o seu próprio, o seu próprio bolo. A gente usou um pouco a sala de aula divertida, não totalmente, não, no Reforço Escolar e no Novo Arítico, um pouco, um pouco mais usou, não, não nesse contexto, mas um pouco parecido, é uma sala de aula ativa, ela tem atividades para ser feitas em grupo, a exposição professora, então a gente, de alguma maneira, vem, trabalhou um pouco com isso, né? Eu acho que o grande desafio nosso nisso, só falando para a gente refletir sobre isso, é a nossa oportunidade presencial, na hora que está fazendo esse design integrado, é um design institucional integrado, e nesse design institucional integrado, acho que o grande desafio nosso, que a gente nunca tratou isso, a gente tem dois anos de estrutura presencial, duas horas de estrutura, para cada disciplina física 1, cálculo 1, tudo mais, então, a gente tem no polo, não é obrigatório, então não é um saldo de aula efetiva tradicional, porque o professor não vai fazer o aparelho, é o tutor, mas a gente tem lá aquele recurso, custa um dinheirão, e a gente quer que tenha, que tenha algo que precisa, e às vezes é subutilizado, então acho que a gente tem um desafio pela frente, na vida, como é que ele vai fazer esse design institucional integrado, que está fazendo, que está prevendo todas as atividades, que tem um pacote de conhecimentos, a disciplina de cálculo 3, por exemplo, aqui o pacote de conhecimentos, ele vai se distribuir numa criatura institucional, vai se distribuir nas comunidades de aprendizagem, um monte de coisa, eu acho que o nosso desafio agora, eu acho que isso é super importante, a gente colocar isso na pauta, a gente está discutindo isso nessa nossa reunião, como é que ele vai botar na nossa pauta esse, um pouco esse, também é tutorial 87 anos, mas ela não consegue, então a gente está, esse é um desafio que a gente está tendo muito, muito, muito forte agora, que é, como é que a gente vai pegar a tutoria presencial nesse pacote, se isso é obrigatório a começar de aula de retida obrigatória, então tem aí um desafio que a gente está precisando colocar que é interessante, que tem a ver com o que você falou. Uma coisa que eu vi, eles usam... Eles perguntaram, você tem alguma sugestão para isso? Você tem alguma ideia para a nossa pauta? Assim, a gente está apostando muito nesses encontros presenciais quinzenais que eles são pompossórios, entendeu? É, são pompossórios. E, agora, isso custa caro. Assim, honestamente, eu tive que ter uma briga boa para garantir isso. E eu vi lá, uma vez, esse cara, eu fui na sala de aula dele, na aula de física. Ele usa os encontros presenciais como um check-in-point, porque é impressionante como é que os alunos, obviamente, estavam no meio do curso, então já está todo mundo aquecido. mas o grupo, oitenta caras em várias mesas e todo mundo trabalhando. Você vai em cada sala, está todo mundo trabalhando. Então, ele vai, ele como professor, a aula dele, ele vai em cada... Aquele cara, o Benet, o cara que, essa apresentação é dele. Esse cara aqui faz essa apresentação. Ele é o professor da Universidade de Boston. Benet. É. Esse cara, ele vai em cada sala com os alunos. Esse cara vem muito com o Brasil. Esse cara vale a pena trazer. Vale muito a pena trazer. Então, ele faz uma espécie de check-in-point. Ele vê como é que é turma, porque aí ele saca aquele aluno que está mais distante e tal. Aí ele falou comigo assim, como vai reduzindo o número de problemas, o que eu faço? Eu gasto mais tempo com o programa. E vou deixando o resto dele. Aí eu otimizo melhor o meu tempo para mim e para turma. E não fico perdendo o tempo naqueles que já estão já estão voando. Entendeu? Agora, isso é aquele teu negócio. Bem, é compulsório. Né? E isso daí traz como existe. A logística, todo o processo não é fácil. Tem coisas boas e coisas ruins. No nosso caso, a gente já tem essa tutoria. Ela existe. Nós pagamos, hoje nós temos dois mil e tantos tutores oferecendo tutoria para 300 disciplinas em 32 pausas. Só que não são todos que estão em todos os povos. Então, a gente tem um sistema de polo, de infraestrutura, de laboratório, totalmente montado. E a gente percebe, embora nós já tenhamos feito várias capacitações de tentar uma tutoria mais ativa, nós já fizemos várias experiências procurando que a tutoria não seja uma aula para você. A gente já tentou várias coisas, mas não são os bem-sucedidos. Quer dizer, a gente tem clareza, porque apesar de todo o esforço da capacidade dos tutomões, a nossa nota não chega a 5. Eu acho que ela está entre 3,5 e 4 do ponto de vista de aproveitar esse recurso caríssimo, caro. Não sei se tem outro sistema do Brasil, como o nosso, nem na UAB, que tem tutoria especializada. A cara de física 4, a cara de... Então, a gente tem um ouro na mão que a gente... Nós não estamos sabendo aproveitar a vida, né, Marcelo? Uma coisa que a gente fez... A Vânia é a diretora de tutoria nossa, claramente, está precisando de um salto nisso. Uma coisa que a gente fez, principalmente no segundo semestre desse ano, para melhorar o processo, principalmente nas engenharias, a gente começou a colocar atividades transversais, como, por exemplo, empreendedorismo, botar um projeto, logística, e aí, no desenho institucional, o trabalho do cão, do Eduardo, o pessoal, a gente começou a levar o cara do ambiente online com a atividade naquele 15 dias. Antes era muito assim, a sala de aula estava mais aberta, o professor levava um doutor, na verdade, a gente começou o doutor ano que vem vão ser só professores nesse momento presencial, mas eu vou te explicar o porquê por outros motivos nossos lá. Mas aí, ele levava um case ou fazia um trabalho na sala de aula, isso no primeiro semestre a gente viu que não deu muita aderência. Quando a gente passou a botar um projeto transversal, que a aluna adora esse negócio, de fazer e competir, vai ter um produto lá atrás. A gente vai até influenciar quem está pegando uma acreditação em engenharia internacional e o acreditador falou assim, ensino de engenharia não importa a sala de aula, quero saber quais são os produtos que os alunos têm ao longo do curso. Então, até seguindo esse conceito, a gente fez isso e foi um sucesso com os alunos. E aí, ficou mais forte os encontros presenciais, menos ausência, mais participação, e agora a gente tem que melhorar um pouquinho a forma. A gente tem que estar planejando melhor para ser mais aquecida a sala de aula. um pouco dessa questão da universalidade é o que é em alguns polos, principalmente o pessoal da pedagogia tem tentado fazer e a gente tem tentado estimular isso. Os alunos gostam muito disso. Mas eu queria estar pensando, essas atividades universais, elas, na verdade, não precisam necessariamente da presencialidade. Pois é. Então, por que a gente não... Para sair um pouco dessa questão da presença compulsória que talvez seja um educador para os alunos, deixa eu só completar. Fazer a mesma metodologia para aqueles que podem, preferem presencialmente, fazer em sala de aula e deixar aberta a possibilidade de fazer em um espaço virtual. Exatamente a mesma coisa. Eu não sei se isso vai continuar esvaziando o espaço presencial. Agora, tem uma outra questão da presencialidade que eu acho que é uma coisa que a gente realmente precisa pensar é que, no caso, a gente tem muita ênfase em nossas licenciaturas. E aí, o professor vai ser o professor de sala de aula, presencial. Então, eu acho que, nesses casos, eu acho que forçar essa presencialidade pelo mundo em algum nível, como já acontece na física e na biologia e na química por causa dos laboratórios e nas engenharias, com certeza, que vai acontecer também, talvez fosse interessante expandir, mas não com tanta ênfase, tipo, a cada duas semanas, que eu vi isso também em outras instituições privadas que usam exatamente essa parte presencial para fazer a integração ou essa coisa mais transversal. Mas, talvez, fazer uma coisa mista, nesse sentido. Quando você força a presencialidade, você está sendo um pouco inclusivo, social, porque tem gente que não vai e tem dificuldade. Então, você tem um equilíbrio em um balanço aí que é um balanço complicado. Quer dizer, a presencialidade é legal, ela dá coisas legais, mas é obrigatória dela nos laboratórios físicos, químicos, nas escolas, não tem jeito, não faz. E aí, já tem essas experiências e tem muita crítica, às vezes, dessa experiência, forçar. Então, é tipo, se ficar com os pés, esse problema escove, mas a gente tem que ter um equilíbrio aí. Deixa eu até contextualizar, que eu acho que eu prometi um, a gente tem duas modelagens. Quando eu estou com o meu aluno 100% à distância, que são mais ou menos três meus alunos, eu só tenho uma presencialidade mensal. É que a gente quer trazer ele para esse modelo também. E tudo isso que eu estou falando, eu estou levando o meu aluno do presencial para esse ambiente. Entendeu? Porque o nosso objetivo é ser uma universidade híbrida. A gente está montando, no ano que vem, a gente termina todo, até o meio do ano que vem, um planejamento estratégico acadêmico. A universidade está montando um planejamento estratégico acadêmico para mostrar a direção onde ela vai chegar e como a gente vai navegar por isso. Porque a gente, enquanto empresa, a gente não vai ser uma empresa que vai ter 100 mil, 200 mil alunos. A gente definiu com a alta administração nós não vamos ser esses caras. A gente vai ser um cara grande, mas médio. Então a gente precisa ser muito bom, porque aí a gente vai buscar um mercado mais contemporâneo. Então a gente vai montar um planejamento para a gente chegar lá. Então a gente vai aproximar. A gente está levando o aluno do presencial para um ambiente híbrido e vamos trazer o aluno 100% à distância e na hora do 100% à distância eu tenho esse mesmo problema que vocês têm. De trazer esse cara aí não é compulsório dele vir, mesmo nesse encontro mensal. Não é compulsório para ele, mas a gente quer trazer ele, a gente vai começar a azotar as metodologias ativas nos encontros, deixar de ser integração para poder convencer ele a vir. Entendeu? Porque aí tem uma outra dificuldade, que é as distâncias e toda aquela questão polícia. Mas tem uma contextualização disso. Você podia? Isso é uma sala de aula da Universidade de Boston. Essas salas de aula, é engraçado, tem até sala de aula debaixo da escada. Entendeu? O cara junta o espaço, então é isso aí, essas medas redondas. Uma coisa importante que eu acho legal, que em Stanford, o Carl, o William e o Manny falaram, eu achei super legal disso, porque a gente tem aquele sentimento de terceiro mundo e aquela coisa. Então a gente sempre pensa que vai começar a fazer uma coisa desse tipo, você tem que construir uma sala moderna, tem que comprar televisão, botar a cadeira. E esse cara legal que ele falou, quando ele estava comentando sobre pesquisa dele, ele falou exatamente o que eu estou falando. Todo mundo pensa que primeiro você... Aí ele falou assim, eu imagino no Brasil, vocês têm um problema de milhares, de milhões de alunos para entrar na universidade. Então, esquece esse negócio de fazer uma mesa redonda, botar uma televisão, aí ele mostra uma foto da sala de aula dele, da aula, quer ser um anfiteatro desse tamanho assim, aí já a foto que ele mostra os alunos, o cara vira a cadeira para o lado, eu não tenho clipper para usar, dá um papelzinho, funciona do mesmo jeito, porque o método, se o professor souber conduzir, é isso que vai acontecer. Aí depois, na hora que o dinheiro sobrar, você faz, que é bacana ter uma sala dessa, legal, bonito, é bom para apresentação, é bom para apresentar para as pessoas ver. Mas só para o ensino aprendizado não é a mesa redonda, não é a televisão, não é o software que vai fazer o seu aluno aderir mais e aprender mais ou menos. É muito mais a capacidade de você ter um modelo de aprendizado, capacitar o professor e persistir como aluno. É uma coisa interessante, porque o aluno também é um ponto na mudança. Então, essa sala de aula, essa sala de aula foi a sala de aula que eu estava, que é um negócio incrível como é que esses caras é uma confusão organizada, porque os grupos ficam num embate, mas está todo mundo estudando. E aí, é engraçado que a gente às vezes pensa que o cara tem um software, tem atividade na sala de aula, que ele começa em grupo discutindo, chega na sala de aula e o cara tem uma folhinha de papel com vários questionamentos e eles começam a discutir e aí constroem uma coisa a partir daquela discussão. e o professor fica circulando, um professor toma conta de 80 alunos nesse grupo e ele fica circulando. E aquilo que eu falei, ele perde mais tempo onde tem o problema, onde a coisa está andando, ele vai embora. É a experimentação e muito do que eles constroem é isso, sai da sala de aula, vai para o ambiente online e continua. O grupo continua discutindo e vai acrescentando e aí, no caso deles, os professores das disciplinas alimentam, no caso nosso lá, é o tutor. no ambiente virtual tem um curso de tutores que trabalham integrado com o professor da disciplina. Tá? O catch desse negócio é isso aí. É a questão de você ver como você entenda. Não é a tecnologia substituindo o professor ou o aluno. O catch é você entender, né, como é que você estrutura, né, o professor na experiência de aprendizado do aluno. Ou seja, não adianta você pegar só e pegar um desenho institucional, pegar um texto, um vídeo, uma coisa. Você tem que planejar a aula. cada evento é uma aula que é planejada. Que, obviamente, vai ter uma coisa para ele ler, vai ter uma atividade, ele pode ter um trabalho em grupo, você pode levar ele para o Facebook para ter uma discussão, fazer uma pesquisa. E aquilo vem para o encontro na sala de aula, que é como se fosse um, um, aquele, o ponto que você senta para discutir, como se fosse uma reunião de trabalho onde você faz a troca e o professor, ele para de ser professor, ele vira coach, porque aí ele media, porque às vezes tem uma questão de liderança, aquela disputa, não, eu não acho isso, não concordo com ele, fica aquela discussão, ele media isso, ele ajuda, esclarece dúvida, ele ajuda a construir o aprendizado do aluno, o aluno aprende a aprender. E, obviamente, tem aquele aluno que não quer nada, porque ele também existe lá e como existe aqui, aquele cara que ele não quer estudar, ele não quer nada, fica lá enrolando e você vai puxando. Um detalhe, esse tipo de coisa não vai salvar aquele aluno, aqueles alunos que não querem nada, eles vão continuar não querendo nada e vão continuar do mesmo jeito que estão. Os super alunos vão se destacar, mas assim, vamos lá, o que acontece é que a moda, ela alarga. Você dá a oportunidade do cara desenvolver o potencial, você dá a oportunidade daquele sujeito oculto se desenvolver mais, aparecer mais e na troca entre eles, ele vai aprender mais e aí melhora as notas, diminui a evasão, uma série de coisas. Isso aí que eu estou falando não é chute não, é pesquisa, é dado concreto. Agora, é um papel onde o professor tem que entender a tecnologia, o estudante tem que ter um engajamento, porque imagina só, você faz o melhor ambiente virtual de aprendizado do curso do mundo, o aluno não acessa. o aluno não tem saco, ele fica cansado, pô, trabalhei o dia inteiro, a semana toda, não aguento. Está no mesmo. Você tem que ter, tem que saber esse processo, você tem que fazer conquistas com o aluno, você tem que fazer ele entender esse processo, que aquilo ali não é o livro que ele vai pegar na biblioteca para ler. faz parte do processo para ele trocar com um grupo, para ele montar um trabalho, aí as atividades transversais ajudam a motivar o aluno, o lado motivacional é super importante. A gente tinha, essas coisas são engraçadas porque é psicologia infantil, isso, eu até pedi psicólogo. Esse negócio do Enad que a gente fez de dar um clima esse ano para os alunos, a gente tinha um problema sério no Enad que os nossos alunos chegaram 3, 3, 4, até o cara pô, de saco cheio para uma prova e ir embora. A gente fez esse negócio esse ano de dar um cara que tinha o primeiro lugar e ele ganha 100%, até o décimo lugar ele ganha uma bolsa na pós-graduação. Gente, a gente tinha mais ou menos mil alunos em quatro instituições. 600 alunos levaram o caderno. A maioria, tinha uma universidade lá, um centro universitário que era tipo tomando forte para os alunos, todo mundo com uma camisa azul e vermelha. Então, estava chovendo em Curitiba, chove, tomo cão, pelo lugar. Então, estava chovendo que era engraçado. Eu passei quatro horas da tarde de frente porque era o horário. Você imagina assim na porta da universidade aquela massa de garotos e meninos, tudo de azul e vermelho. Todo mundo ficou esperando. Teve aluno nosso saiu às 5h15. Eu fiquei até às 5h30 esperando, é todo mundo. Então, é interessante porque é um multinacional. O cara ficou lá porque ele queria concorrer para um prêmio. Não é aquela brincadeira. Pega o meu caderno aí, pode passar a bolsa aqui. Então, assim, se você olhar isso para dentro da sala de aula, você criar atividade que faça o seu aluno entender que ele está construindo uma coisa, que ele está se comparando, ele vem para dentro de você. Agora, não tem mais. Ah, Longo, como é que você faz isso? Como é que eu faço isso? Eu boto seis professores numa sala, boto duas pessoas de metodologia, eles saem no pau, brigam, esse cara é maluco, as pessoas mexendo. Eu venho lá, calma, tomo um vinho, sento, o curso de coordenador, o coordenador de medicina. nossa, a gente tem um curso de medicina, aquele curso nota 5, entre os melhores do Brasil. Só vocês terem uma ideia, na instituição privada, nosso curso tem 900 horas a mais do que o mínimo, na verdade, curricular, e é tudo em hospital. Quando eu comecei a conversar com ele, a trabalhar em medicina, o cara, ele queria quebrar a cadeira da minha cabeça. Ele falou, porque eu não me atrevesse a pensar naquilo. Ele era oito anos coordenador do curso, ele não era mulher. E aí, vocês imaginam, o cara ficou fazendo discurso, na frente de todos os coordenadores, porque o meu papel não é mandar ninguém, o meu papel é convencer as pessoas do que eles precisam fazer, dar foco. Então, na frente, todos os outros coordenadores, eu tinha falado assim, vamos começar um trajeto de medicina e saúde na universidade. Ele fez o discurso, quando ele terminou, falou assim, porque eu era um cara inteligentíssimo, o doutor, eu era um médico, o doutor, isso é o seu logístico. Mas eu era difícil de lidar. Eu falei, por enquanto, você deixou terminar a minha frase, aí parou, porque eu não era inteligente, ou não. Então, o seu discurso é um conjunto vazio, você não sabe o que eu falo. Fiz uma afirmação, quase nada, em nada, só numa palavra. Dizer uma história boa, uma coisa, isso foi em março desse ano. Eu tenho um livro, eu não estou devendo até trazer, eu estava na minha sala, ali em Curitiba. Ele me deu, há um mês atrás, ele me deu um livro de educação à distância, com o seguinte, o livro que ele comprou, que ele deu, ele fez assim, existe educação à distância boa e ruim, na OP nós pagamos a boa. E me deu de presente. E eu fiquei muito orgulhoso de receber esse livro dele, porque, embora ele continue obrigado comigo a algumas coisas, mas eu consegui fazer ele entender que ele não quer destruir o curso e sim montar uma educação mais objetiva. Então, o segredo é você fazer isso, e isso daí é gente, gente tem percepções diferentes. Não é a mesma coisa quando você fala com um professor de engenharia, é diferente de falar com um professor de medicina, que é diferente de falar com um cara de odontologia, que é diferente de falar com um cara de letras. Só para vocês terem uma ideia, o curso de licenciatura, quem comentou aqui licenciatura, você faz, pedagogia, a disciplina híbrida que a gente tem na pedagogia, que é de, acho que é brinquedo técnico, onde usar brinquedo na sala de aula, os alunos amaram. É o que foi a maior adesão. Agora, é curioso quando a gente olha o perfil do aluno, o presencial, o perfil dele não é muito diferente do perfil da distância. Os alunos de administração já foram os que mesmo gostaram. Então, você vê, é diferente. E o professor, tem professores de engenharia, matemática, físico, esses caras que estudam essas ciências, não sei o que. Da administração, da metodologia. Da metodologia. No início. Hoje, vou mostrar depois para vocês como é que eles estão melhorando, continuam resistindo. Continuam, continuam resistindo. professores de matemática, é o que eles falam assim, eu estou a aula 20 anos nesse troço, não dá. Agora que eles começam a ver o resultado com os alunos, e obviamente foram treinados, discutiram e tal, eles começam, só para vocês terem uma ideia, eu estou convolto para mostrar um planejamento, eu tive que dar uma travada porque os caras queriam dar um salto, a gente teve esse piloto de 1.200 alunos, os caras queriam pular para 20 e tantas disciplinas no ano que vem, nos cursos. eu falei, não, a gente não está pronto, a gente vai dar um passo a mais, e vamos dar outro depois, e vamos dar outro depois, mas é um processo, e tem gente que não gosta de mim até hoje, tem gente que, se puder, passa com o carro para o senhor de mim, mas eu não sei que vem protegido lá, por favor. Tem um planejamento nisso, você vê, tem uma pré-aula, a aula, discussão, laboratório, e o homework, o trabalho de casa, entenda vocês o seguinte, eu depois vou passar isso aí para o professor, quando eu recebi a apresentação dele completa, eu te mando para você distribuir o que eu acho legal, e também pode entrar, tem um site pela universidade, tem uma série de coisas para vocês pesquisarem sobre isso. Acho que uma coisa que é importante, quando a gente olha isso aí, pode acabar, vamos fazer isso, não é, esse foi o modelo que eles encontraram no grupo deles, acho que é importante vocês discutirem, fazer pequenos experimentos, e discutir com aquele grupo, porque, por exemplo, ele está desenvolvendo uma metodologia para a saúde, a gente pegou o pessoal da Federal de São Paulo para ajudar a gente como consultores, porque trabalhar com médico já é Deus, professor de medicina está acima deles, então assim, exatamente, vamos chegar lá, então assim, a gente trouxe o consultor, foi uma coisa engraçada com o pessoal da saúde, acho que é um comentário relevante, porque vocês têm esse dia a dia, o pessoal da saúde, primeiro, quando eu comecei a falar com eles, falaram assim, olha, de jeito nenhum, não tem nenhum exemplo no mundo que as pessoas falem isso, aí, tinha uma sorte, tinha um pessoal dos Estados Unidos que eu conheço que estava em São Paulo, paguei a passagem dos carros, os caras foram lá, mostraram para eles o laboratório, e falaram, tudo bem, nos Estados Unidos, o cara tem, 3D, faz, mas aqui no Brasil, aí, poxa, veio o pessoal da Fiocruz e da, de São Paulo, Federal de São Paulo, falaram, os caras estão fazendo isso há 10 anos, aí, os caras, falaram assim, que fosse desgraçado, não tem jeito, vai se estir com isso, e a gente pegou um consultor externo, até para falar linguagem, até para otimizar, e fez um trabalho, então, a gente desenvolveu todo o processo, que é idêntico, só que são passos um pouquinho, a coisa curiosa, mas sabe, quer dizer que a gente vai tocar na mesma turma, no ambiente online, eu vou ter estudante de medicina, de odontologia, de biologia, nutrição, e fisioterapia, na sala de aula, o conteúdo é o mesmo, você não vê as disciplinas, mas na sala de aula, só estão agrupados por curso, porque o estudante de medicina não estuda com o estudante de enfermagem, enfermagem também, e as abordagens, na sala de aula, são diferentes para cada, para cada tipo de curso, gente, convenceu as professores a fazer isso, vocês não imaginam, o que, é um negócio muito legal, a gente vai começar com 700 alunos ano que vem, porque o projeto está todo montado, o trezemento, está tudo montado, vocês não imaginam o que é o desafio de construir esse troço, com um consultor externo, criando case, metodologia ativa, e uma série de coisas para esse pessoal trabalhar, então, isso daí, não é uma receita de bolo, é só ver que, é o planejamento, isso é antes de começar a aula, o cara define o que é antes da aula, o que vai ter que ter, tem alguns estudos de Stanford que mostram que se você, se você joga o aluno direto no ambiente online, para ele correr atrás da pré-aula, você perde, o desempenho cai em quase 30%, é importante o aluno entender o processo, aprender a aprender, se ele não entende o processo, ele tem que correr atrás para entender como é que ele vai aprender, isso limita muito o desempenho dele, então, você tem que ter um trabalho de pré-aula, de fazer o aluno entender como é que é a metodologia, não aquele que vai gostar, mas aí ele começa, ele consegue adiantar mais, pode passar por favor, aí, não, você vai fazer isso, eu quero entender o que a gente faz, a gente fez isso o ano passado, vai fazer nesse ano, esse ano a gente vai sofistar um pouquinho, que desde a abertura a gente tem uma aula magna, primeiro na aula magna a gente já vai começar a trabalhar, agora a gente vai usar muito o conceito que o pessoal do Stanford viu nos Estados Unidos, que é o seguinte, o reitor vai falar da norma de metodologias, eu como pro-reitor acadêmico eu vou falar para todos, os 3 mil novos alunos, cada curso, o coordenador faz para os alunos que entram e para os veteranos, uma aula, e aí lá, eu vou estar lá junto com eles, vai estar falando o processo, com algumas disciplinas, cada professor, que é de sabismo, que não tem aquela atividade na sua classe, ele vai falar na universidade, trabalhando, a gente começar a fazer um processo de comunicação, a gente fez um folder, já fez ano passado, explicando tudo, quais são as universidades no mundo que usam essas metodologias e porquê, é comunicação mesmo, é o aluno entender que a gente não está, assim, o aluno da universidade privada, ele acha que esses caras estão querendo economizar uma grana com isso, a gente vai ganhar com isso no futuro, hoje ele está, ele tem um budget muito grande para convencer, para gastar esse dinheiro com isso, vai pensando no médio e longo prazo, aí é vantagem quando você tem uma instituição que pensa, 20 anos à frente você consegue fazer investimento, porque de curto prazo é despesa, essa aqui é a verdade, é uma equipe grande, pessoas trabalhando e horas de professor, porque o cara está lá, sentado, trabalhando com isso, então, aqui já começam os estudos que esse cara, Cláudio Wimann, começou a fazer, usando os dados, e vão fazer isso, por favor, passa aqui, acho que a gente começa, então, como é que funciona, esses caras estão estudando há duas décadas toda a questão do cérebro, neurociência, o que o cara aprende mais, o que o cara aprende menos, como é que é a forma de aprender, a questão do modelo de sala de aula e as questões de aprendizado cognitivo, como é que você transforma tudo, baseado, todas as pesquisas que eles fizeram, foi baseado nisso, de entender que tem formas de aprendizado, pessoas que são diferentes, a sala de aula como ela é hoje, é a mesma sala de aula de dois séculos atrás, e como é que a gente melhora esse processo, e aí, vou mostrar aqui alguns estudos rápidos, isso aí você vê, por exemplo, na Universidade de San Diego, eles usaram, o mesmo, o detalhe da pesquisa dele é interessante, falar o background, que é o seguinte, quando eles vão montar a pesquisa, eles vão na universidade, e eles fazem o acordo com os professores, o cara dá o mesmo conteúdo, o mesmo processo de avaliação, o mesmo tempo, é tudo igual, no tradicional, e usando metodologias ativas e tecnologia, para compro, para fazer uma comparação, perfeita, e o mesmo perfil de aluno, se é o aluno do primeiro ano, se é o aluno do segundo ano, não é uma, olha, esse grupo aqui, os melhores alunos fazem aquilo, é uma ação por geral, então você vê, olhando lá na média, que você usando, aí no caso aí, desse estudo, é usando peer instruction, que você diminui a taxa de evasão, a taxa de evasão do convencional é 20%, da metodologia ativa, no geral, na média, 7%, por que que isso acontece? Ah, porque metodologia ativa, não, é para aquele processo, lembra aquele quadro do estudo de Boston, porque quando você usa isso, você provoca o aluno, aí ele parar de ser parceiro, e ele trabalhar na construção do conhecimento, aí ele tem a atitude de líder, ele começa a disputar, porque ele tem grupo, ele tem prazo, ele começa a ter toda uma série de outras competências, além da específica que ele tem que desenvolver, que isso atrai o aluno para a sala de aula, ele fica mais presente, seja na sala de aula física, seja no ambiente virtual de aprendizado, o que demanda também do professor uma capacidade de ouvir, que não necessariamente a gente como professor gosta, a pessoa gosta de falar, não gosta muito de ouvir, e quando você usa essas metodologias, quando você vai para o ambiente da sala de aula, você gosta de ouvir, na nossa experiência nesse ano, com esse grupo de mil e poucos alunos de engenharia, na escola de negócio, uma coisa que a gente notou é o seguinte, a gente quis, a gente não teve tempo de treinar os professores, para ele dar o momento presencial, então nessas disciplinas, a gente usou, na universidade até para entender, a gente adotou desde 2013, ao invés de a gente ter um tutor administrativo, o nosso tutor é um docente, ele é um professor qualificado, ele tem no plano de carreira dele, docente, sendo que os professores tutores, eles não vão para a sala de aula, quando eles vão para a sala de aula, eles deixam de ser doutor e entram na outra carreira docente, mas são pessoas, mestres, doutores, e a gente faz todo o processo de capacitação, mas eles são docentes, foi uma escolha institucional, não tem certo, nem errado, nem bom, nem ruim, foi uma escolha que a gente fez baseada com o que a gente pensava na frente, o que a gente queria fazer. Então, a gente usou o nosso professor doutor, que é um cara capacitado com essa tecnologia, conhecia a metodologia para ir para a sala de aula, e aí aconteceu uma coisa que foi ruim, que a gente aprendeu, porque o que acontece, a gente tem um grupo de caras, os caras são bons de sala de aula pra caramba, sabe lidar com o público, e o desempenho da turma e a percepção da metodologia lá em cima, mas tem professor que eles sejam ruins, mas eles não têm a mesma dinâmica que eles têm no ambiente virtual de aprendizado na sala de aula, e aí os alunos se afastaram e criaram. Então, o que a gente passou a fazer ao longo desse ano, de maio para cá, porque a gente faz assim na universidade, a gente faz a cada bimestre avaliações e grupo focal. Se você tem uma ideia, todas as turmas da universidade, a gente pega de 12 a 15 alunos por semestre e faz um grupo focal, de cada curso. A gente faz isso por todo mundo. No caso desse projeto, nós já entrevistamos 240 alunos. A gente fez vários grupos focais, porque é uma coisa nova, uma inovação, a gente queria ouvir um aluno. e os alunos agora não estão aguentando mais de falar com a gente, pega grupos diferentes dos alunos para a gente poder entender. A gente chama a cada etapa, que é o bimestre, a gente convida os alunos para conversar sobre a metodologia, sobre o processo de aprendizado, qual é a percepção deles, a qualidade material, da dinâmica junto com a turma, o que eles acharam, e a gente já faz. A gente pega, a gente pega o pessoal nosso curso de psicologia, a gente montou uma estratégia, a gente já faz isso para os outros cursos também. Esse projeto a gente está fazendo massivamente esse ano para a gente poder pegar o máximo de informação desses alunos para a gente poder aprender com o processo. Aí depois leva, filma, que é uma sala com vidro, a gente filma, os alunos sabem que estão sendo filmados, depois eu levo com os coordenadores e professores e faço uma edição cinco, dez minutos para a gente montar pontos e começarmos a discutir novas estratégias. Entendeu? Para a gente poder chegar a um processo muito coletivo de trabalho. Dá um trabalhão, não é nada, mas obviamente a gente vai fazer isso a vida toda, a gente pretende fazer isso até o final do ano que vem e aí a gente espera ter um modelo que a gente confia e aí vira a vida normal, só vamos evoluindo de forma natural. Por favor. Outra coisa que é importante saber é o seguinte, quando você usa essas metoduras, se você tem uma turma de 20 alunos na UFRJ, se o professor quer fazer, usar isso, legal, do seu ponto de vista didático, pedagógico, ganho, o ganho é aquilo aí, um para um, 10% de ganho talvez ou nada. Grupos pequenos de alunos, na nossa universidade, como a gente capacita todos os professores, a gente fala, principalmente no caso nosso, os cursos que têm quatro anos, o terceiro e quarto ano, tem cinco, o quarto, o quinto ano, geralmente são turmas menores. Então, os professores, eles vão estar capacitados ao longo dos próximos anos para usar. Se o professor quiser fazer uma aula invertida, usar uma metodologia, ele está capacitado, a gente pode suportar. mas ele vai ter que fazer o papel do tutor e o dele. Porque não faz sentido a gente montar um pool de tutores para atender 10 alunos, 20 alunos, entendeu? A gente não tem nenhum problema que ele queira fazer, porque ele também pode fazer isso, mas os ganhos aí, aí já é resultado de pesquisa com 250 mil alunos. Em compensação, para grupos grandes, 250 alunos, ele falou de 120 alunos para cima, o ganho vai de 50% até três vezes em termos de adesão dos alunos e melhorei. Ele falou que melhora na média 25% a nota média das turmas. Aí, como você, o que você quer dizer com isso, você tem 250 alunos? Quer dizer o seguinte, no ambiente virtual de organizado, toda essa parte que é fora da sala de aula são blocos grandes de alunos, que eles acessam e têm fóruns específicos para cada grupo. Quando eles entram para a sala de aula, no caso deles, são turmas de 80 alunos por professor. Ele pode ter em uma turma, em um auditório, 160 alunos, aí eles vão botar dois professores para trabalhar com esse grupo. No nosso caso lá, a gente está trabalhando com um grupo máximo de 50. Pode ser que no futuro a gente até aumente, mas a gente nem tem muitas salas de aula com mais do que isso. A nossa sala de aula dá mais ou menos 60 alunos e mais ou menos 50 alunos que a gente vai trabalhar com esse grupo. Mas eles, nos Estados Unidos, eles trabalham até com 180, 200 alunos aí. Para cada grupo de 80, eles botam mais um professor na sala de aula na parte presencial do processo. Eles consideram o seguinte, o dropout, quer dizer, a taxa de evasão diminui e a nota média, eu vou deixar a referência para vocês, porque eu acho legal, vale a pena ler o paper do cara que tem todos os detalhes, mas a nota média dos alunos aumenta e a taxa de evasão diminui. Eles dizem que o engajamento dos alunos é muito maior no processo de ensino aposentado, a participação dos alunos. E aí, isso se reflete no resultado acadêmico, na nota dele. E isso aí, é um estudo de 10 anos, eles estão fazendo há 10 anos fazendo um estudo sobre isso, coletando dados. Por favor. Essa aí é uma sala típica, que é como eles fizeram a pesquisa, que é o mesmo objeto de aprendizado, o mesmo tipo de classe, o mesmo tipo de exame, como eles fizeram, montaram a pesquisa, eles fizeram um acordo com as universidades para acompanhar essas turmas ao longo dos anos, de ser tudo igual, porque senão ficava bias, o experimento, se você tem um movimento, foi tudo feito, e aquilo ali é uma foto de uma sala de aula, que é aquilo que eu falei, tem uma outra foto que eu não trouxe, que é assim que ele falou, que você não precisa ter aquelas salas redondinhas para você fazer esse tipo de coisa. Eu acho que isso aí é legal para a gente, que a gente sempre fica pensando, pô, preciso arrumar um investimento agora de 2 milhões para fazer a sala, comprar a televisão, aí não ganha o professor, não planeja a metodologia, aí depois ele tem, esse troço não dá certo, porque o espaço físico não define o seu resultado. por favor. E aí, é um dos gráficos, o senhor trouxe para vocês me botarem no experimento como é que é o, eles fizeram um teste de como o melhoramento da população educacional, o vermelhinho é os cursos convencionais, e quase é o dobro da média dos alunos que estão no experimento. Tá? Por favor. Aí, uma coisa interessante que eu acho que a gente aqui, a gente está sempre muito focado na tecnologia, isso aí eu falo muito mais da minha experiência, olhando em várias instituições, que a gente sempre foca, né, qual é a tecnologia, como é que eu vou escalar isso e tal, óbvio que isso é relevante no processo porque custa dinheiro, mas, uma das coisas que eles entendem como, em todos esses estudos, que você tem o especialista de conteúdo, mas tem que ter o especialista de ensino, você tem que chegar para o seu professor que é o melhor químico, o melhor físico, o melhor biólogo, e ensinar ele a ensinar. Como é que ele usa essa metodologia? Como é que ele usa a tecnologia? Eu não sei qual é a experiência de vocês, eu não sei, Carlinhos, como é que o professor, mas lá na universidade a gente investe enorme, a gente está usando o Blackboard. Nossa, eu fico com o processo que eu vejo que 20%, 25% dos professores vão lá fazer o curso, que são vários do ano de ano que eu quero aprender, aí eu pego o aluno e chego para mim e falo assim, poxa, eu adoro usar a ferramenta, mas o meu professor não sabe usar. Então, fica difícil, você quer, você tem um ambiente, tem uma coisa que você pode melhorar o desempenho do aluno e o professor não pode usar. Então, se não ensinar, e a mesma coisa metodologia ativa, sei lá, se cair de paraquedas na sala de aula com 80 caras, numa dinâmica, eu me sentia meter de marginha, eu estava dentro da sala de aula e o cara, é um negócio incrível como os caras ficam, pá, 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 o cara chega, aí tudo bem, o cara fala, não, tudo bem, está aqui, não, está aqui, falou, chegou, puxou, tem que ir, não sei o que, então, é uma dinâmica, se você cai ali de paraquedas naquele troço, você sente assim, pô, pá, para com isso, todo mundo virado para o quadro, isso aí é bobagem, deixa eu dar a minha aula aqui, isso e é normal e o que é pior na nossa experiência lá, que o aluno também, né, falou, desculpa. Quem clareja a disciplina, você, a pessoa, você faz todo o clarejamento ou você tem o que é institucional que eu falo agora? É, a gente tem uma equipe que a gente chama de metodologia, né, a gente tem, são um grupo de cinco pessoas que eles estavam integrando com o pessoal de desenho institucional e tutoria, tudo, e eles sentam, como é que a gente faz? A gente faz uma espécie de catequização do, eu trabalho muito no nível de coordenação dos cursos, quando a gente vai, chama os coordenadores, eu começo a trabalhar, faço apresentação, seminário, convido pessoas e discuto, porque assim, eu preciso primeiro que o coordenador queira fazer aquilo, se eu chegar, quando eu chegar a falar com a Terra, eu vou dar uma grande publicidade de propaganda, adoro ela, Cris, pessoa fantástica, ela que fez esse negócio do show do milhão que eu comentei no início aqui, ela virou para mim uma mulher, a gente começou e falou assim, você não vai me obrigar a fazer isso no meu curso, eu disse, não, eu falei para ela, mas esse ano, no domingo, a gente estava lá, não é nada, eu sou ali, por quando a gente vai poder conversar, eu falei, na hora que você quiser, eu não posso fazer isso, mas é o coordenador do curso, eu não podemos, se ela não quer, o que eu vou fazer, o médico, o que eu vou fazer, é diferente, porque assim, ele foi arrogante e foi potente, então, eu fiz o contrário, eu mostrei a ele, pude ir, ele agora quer, ele é o contrário, eu tenho que segurar o miserável hoje, porque ele quer fazer tudo, que ele acha, já havia uma experiência nos Estados Unidos, todo mundo ensina um curso inteiro em PBL de medicina, eu falei, não é por aí, bom, sem um aluno, ninguém aguenta, imagina, todas as disciplinas você está do mesmo jeito, ser humano não pode ser uma máquina, tem que ter diversidade, senão você perde um pouquinho para conquistar, então, é um trabalho aí, a gente faz sensibilização do coordenador, aí pega o grupo, por exemplo, tem uma coisa que é inexorável, quando você faz isso, no caso brasileiro, o que vai acontecer? Alguns professores vão perder o emprego deles, porque você precisa de menos gente, não tem jeito, faz parte da vida, por outro lado, se você for efetivo nisso, você pode aumentar o seu número de vagas, você precisa de mais gente boa, então, é um conflito de interesse, porque você é um docente, imagina, eu sou um docente, sou contratado da casa, vou montar um projeto, se for efetivo, você não necessariamente precisa de mim, então, é uma situação delicada, é uma situação delicada, e a gente fala honestamente com as pessoas, você é o senhor, as vezes as pessoas, o pessoal diz que eu sou um cara muito sedutor, eu não sei se é o meu sábio sazuz, meu cabelo louro, mas eu falo do cara assim, olha, é assim, ou vai ser assim, assim, não tem jeito, eu não sou o dono da instituição, eu sou gestor acadêmico da instituição, então, tem que constar e o mundo está indo para lá, então, é um processo, aí junta essa equipe, está todo mundo, e junta a equipe e começa com o palcone, é uma guerra, é uma guerra, porque o professor não quer, não quer, aí volta de meia, e eu, quando eu comecei o modo, dizia o pessoal, dá para você dar um pulo aqui, a gente está lá na sala da pós, na reunião, pessoal, aí você vai lá, literalmente, eu falei, você tem que tomar um vinho, cara, vamos tomar um vinho, vamos jantar, vamos conversar, aí faz aquela catarse, né, volta, vamos lá voltar, e vai, e vai indo no processo, e tem gente que é, que é fácil de fazer, o pessoal da matemática, eu fiquei impressionado, eles resistiram, 15 dias depois, começaram, aí começa, aí começa a inventar, também que é fogo, a criatividade, o Eduardo é criativo para caramba, então as pessoas querem usar de tudo, aí já o Google Docs, não sei o que, não sei o que lá, que eu acho ótimo, eu acho a viagem, a gente só tem algumas diretrizes que não podem, assim, porque a gente é uma instituição, né, então eu tenho, eu tenho um aluno lá do outro lado que vai me cobrar uma coisa, você pode inventar o que você quiser, mas isso aqui você tem que fazer, né, porque isso aqui a gente está comprometido com o nosso aluno, para ele ter a aprendizadeira, mas eu quero usar mais isso, 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 jóia, uma outra coisa que a gente faz, também, que está sendo legal, é que é o seguinte, isso, eu vi lá, a gente começou a fazer isso, e eles fazem isso nas universidades americanas também, e eu até quero sofisticar isso, que nem eles fazem, o que eles fizeram em alguma dessas universidades, eles fizeram um censo, com os docentes, Carlinhos, foram todos os professores da universidade, o que você faz na sua sala de aula? Aí eles descobriram várias pessoas que estavam fazendo coisas fantásticas, aí que eles fazem, esses caras começam a falar com os outros, aí eles pensam, no departamento de matemática tem o professor Ricardo, que, pô, ele trabalha com 15 estudos há três anos, e ele tem a melhor adoc, a melhor avaliação com os alunos, é para mim, a turma dele sempre tira nota máxima, todo mundo, aí você, porque o professor é um bicho danado, tem a inveja do outro danado, ninguém quer ser pior do que o outro, aí você traz esse cara, divulga no jornal, faz esses nossos programas lá, ele dá uma palestra, fala com a abertura professora, olha, estou fazendo isso há três anos, aí a gente divulga no jornal, bota um vídeo no Facebook da universidade, aí começam os outros formiguinhos, e eles falam assim, eu não faço isso, esse cara faz isso, é bobagem, eu faço aqui, aí você começa a criar grupos, né, e isso daí é uma coisa que ajuda, dentro do ambiente da universidade, a você evoluir, e tem aquele grupo que é permanentemente contra, tem até o nosso reitor, um grande amigo meu, um economista, um cara muito, foi, presidente do Banco do Estado, um cara super bom, ele é muito bacana, porque ele é um cara, uma figura muito respeitada, no Paraná e na universidade, as pessoas adoram, um cara cultíssimo, então ele fala, ele fala assim, não, porque o povo fala assim, não, de escrutura, de escrutura, não podemos esquecer da velha cidade não, mas ele não esquece também não, que ele está malucrado, dentro da ferradura, mas ele tenta se modernizar, para dar uma mensagem positiva para o corpo docente, mas é um trabalho, e obviamente, quando o projeto é decidido, o coordenador, aí começa aquela coisa assim, teve um cara de estampo, perguntou assim, qual é a sua estratégia de persuasão, se no meio do projeto, o cara desiste, aí eu falo assim, pô, vocês têm que procurar a PUC, porque a PUC do Paraná, é a nossa concorrência, por isso você vai ter que trabalhar lá, porque aqui, agora, não tem mais volta, se você não quer, não pode ficar, porque também, tem um lado que é político, depois que chegou, todo mundo focou no projeto, agora vamos nessa, a gente pode consertar rumos, mas não tem essa de aportar o projeto, porque tem investimento de pessoas, financeiros, de recursos, para você chegar lá, você tem a ter uma expectativa, não é uma brincadeira, e esses, o que eles mostram, eles falam 50 horas de treinamento, que eles dão, em média, nessas grandes universidades que adotaram isso, então, ele falou que a coisa mais importante é treinar o professor, aí eu perguntei sobre os alunos, porque eu acho que aqui no Brasil, a gente tem problemas dos alunos, que o Massaco falou, que o aluno falta, o aluno da administração não vai, então, aqui, eu acho que a gente, na nossa experiência lá, comunicação com aluno, trabalho com aluno, a gente tem que fazer muito, e nas engenharias, no futuro, a gente vai criar alguns conselhos, de empresas, que a gente quer que alguns empresários, diretor de RH, vá fazer palestras com os alunos, para falar a importância das outras competências, é importante ser um bom engenheiro mecânico, matemático, mas você tem que ter outras competências também, porque o mercado está, cheio desses caras aí, mas o mercado está buscando, competências transversais, por favor. Aqui, o Paulo, o Iskine, esse cara está sempre aqui no Brasil, ele não é brasileiro, acho que a origem dele é da USP, ele é professor de Stanford, ele também tem os estudos dele, só tem que ir andando, porque ver, as luzes aprendem melhor, quando eles aplicam coisas na sala de aula, toda essa parte de questão de problema real, de engajamento e colaboração, o ensino ativo, o action learning, o action learning, quando você bota mais experimentação na sala de aula, eles têm várias evidências da melhoria do estudo, e o sucesso está muito galgado no aluno, aprender, aprender, ele tem um estudo que ele mostra, quando o aluno não entende a metodologia, quando você empurra a metodologia para dentro do aluno, se a gente pensar no EAD, quando começou, principalmente na internet, se tinha taxa de evasão, assim, de 70%, porque o cara ficava meio perdido naquele ambiente, tinha um videozinho, tinha uma animaçãozinha lá, mas o cara, por exemplo, na própria FGV, que a gente pegava um nível de aluno, por exemplo, tipo de empresa, os caras de boa formação, que quando a gente passou a fazer a primeira semana de aula presencial, só para o cara entrar no laboratório, chegar com o cara de metodologia, explicar, olha, o vídeo é para isso, o exercício é para aquilo, a gente estava meio, pô, botar um gerente no banco, o cara vai ficar falando para ele, o que ele abre no vídeo, mas quando a gente passou a fazer isso, as taxas de evasão passaram a baixar, então o cara entrava naquele maranhado de quê, de coisas, e fala assim, pô, que o nosso chato, o que eu vou fazer com isso? A hora que a gente começou a ensinar o cara a fazer, o que que era, o que que tinha aquele, o Freud, a área de humanas, porque ele tinha uma série de animações, que eram caricatos, que a gente tinha um estudo, de neurolinguística, que você caracterizava aquilo, a gente começou a explicar o cara, porque o cara não devia ler, o cara não lê, ele não estuda o que que é, ele está lá para estudar business, outras coisas, então quando você explica para o aluno, quando ele entende, ele engaja melhor, ou seja, novamente, usar a tecnologia de ponta, usar o melhor software, o melhor vídeo, o melhor professor, se o cara que é o seu público, o seu aluno, ele não entende o processo, talvez você não atinja nada, entendeu? A mesma coisa eu acho, eu tenho convicção, que é para o professor, se eu chego e o professor, me dá um, escreve um paper aí, me escreve um conteúdo de 120 páginas, e o contrato é, faz um vídeo para esse exercício, bota essas coisas todas separadas, você pode ter um melhor vídeo, o melhor conteúdo, o melhor exercício, mas se elas não se falam, se elas não se integram, não têm um sentido, talvez você não consiga atingir os seus objetivos, entendeu? Então, eu acho que o planejamento é mais importante, na minha opinião, do que as partes. A questão que o Paulo fala, que eu acho que é super interessante, que você tem o estudo centrado no aluno, o padronizado, o constitutivismo e o institucional. Esse quadrinho aqui de baixo, é o convencional, o livro está Lecture, é o convencional, lá para cima é o EAD, e aí vai bichando, o que que ele fala nas evidências dele, mas eu acho que vocês que trabalham com isso há anos, a graça é combinar essas quatro coisas. Eu acho que o desafio é fazer esse balanceamento perfeito. E ele vai mudar, vai dizer assim, por exemplo, se você tem um aluno 100% EAD, que ele está lá distante, talvez, Carlinhos, você não consiga botar ele compulsoriamente no colo, talvez seja um erro, nem que você obriguei, talvez seja um erro, mas você tem que trazer ele um pouquinho, para ele trabalhar em grupo, ele tem que perceber que ele tem um ganho, isso aí, de aprendizado. Óbvio, tem sempre aquele cara que ele quer o diploma, e é ruim, né? Quando ele quer o diploma, é um fato. Gente, muito boa isso aqui, depois não entende, porque tem pessoas que vão melhor, e eu falo, esse cara era esquerda na faculdade, e virou presidente da empresa, eu sempre fui o melhor aluno, eu trabalhei com uma pessoa, que ele foi, melhor aluno do modelo, na graduação da UFRJ, e ônus na copiagem. E eu gostava muito desse negócio dele até hoje, porque esse cara era um cara sensacional, intelligentíssimo, só que ele não tinha atitude, não tinha postura, não tinha nada. Ele era um cara muito brilhante, eu sou sensível, eu gosto de conceder, porque o jeito inteligente é bom, então, eu fiz de tudo, para ele fazer o concurso da Petrobras, e eu insistia, ele falou assim, mas o professor não me quer aqui, eu não, eu não te quero, mas pô, Petrobras é um futuro enorme, esse negócio de educação distância incerta, e aí, ele não fez o concurso, aí, o que eu fiz? Eu, arrumei um lugar para ele, outro lugar da Fundação Getúlio Vargas, para botar um outro cara, e ele chegou para mim, e falou assim, falou assim, eu não te entendo, ele, ficamos amigos pessoais, porque é um grupo tão pequeno, a gente fazia chumas, era muita coisa, os cursos, e ele falou assim, eu não te entendo, eu sou o cara, eu sou o cara, eu tenho isso, eu falo inglês, falo espanhol, se contratou esse cara, e eu falei, ele não falou o nome dele, problema, isso foi isso, eu falei assim, mano, olha só, isso ali, é que eu não te quero mais, porque você só isso, isso, eu só sabia quando você chegou aqui, a gente está três anos juntos, e você não conseguiu construir nada, esse cara está aqui há três meses, e ele já montou uma equipe, ele já tem, pô, ele dá o desafio, o cara que ele criticou hoje, é diretor de ensino do Einstein, fez testado, chegou a realidade das pessoas, que eu mais admiro, como profissional, como cabeça, porque tinha atitude, e ele continua lá, no mesmo lugar que ele estava, e continua sendo uma pessoa inteligentíssima, um ótimo papo, então assim, na vida, às vezes as pessoas olham o foco de um lado, e não vem o outro, então eu acho que a combinação disso, em qualquer modelo de ensino, seja ele presencial, a distância, a híbrida, eu acho que é o mais importante, e vocês que trabalham, na construção de conteúdo, desenvolvimento de ações, seja ele no ensino básico, médio, fundamental, superior, preciso de trabalhar, pensar qual é a melhor forma disso, e eu não sei, o que eu tenho aprendido, para mim, para a minha instituição, é que assim, eu procuro observar e conhecer as outras experiências, para entender o processo, mas quando eu volto, para mim mesmo, vamos para tudo que a gente está fazendo, vamos fazer desse jeito, eu começo a refletir, discutir, para a gente construir um caminho, para mim, entendeu, porque varia muito, em termos de cultura, de perfil, até o perfil do aluno, para fazer isso, por favor, aí eu vou deixar depois, isso aí são as referências, que tem os dois artigos mais recentes, desses caras, com o resultado das pesquisas, e depois eu vou te passar a caneta, para você, pode passar, por favor, vou passar rápido nisso, para a gente ver, aí eu vou voltar, vamos ver, rapidinho, passa rápido, por favor, pode passar isso rápido, pode passar, 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 então, vamos chegar aqui, a coisa que a gente tem que olhar, que é o que o aluno nosso, hoje, ele é, ele tem comunidade local, família, porque ele também tem família, ele também tem o cara que ele conversa, que ele vê, ele está na comunidade online, ele tem mídia de massa, ele tem todos, ele está nesse mundo, e curiosamente, tudo ao mesmo tempo, aquela coisa maluca, que a gente vê, o cara está assistindo a televisão, está tocando o WhatsApp, e vem uma mensagem, não sei aonde, e está fazendo alguma coisa manual, só que aí, tem que ter um novo professor também, que tem que atualizar, o que é de mais moderno, é frustrante, quando você está assim, o cara fala uma coisa, que você não tem a menor ideia do que seja, e você está lá dentro daquele negócio, você está lá dentro daquele ambiente virtual, então você tem, é o bom e o ruim, de você estar trabalhando em educação, é bom que é uma indústria maravilhosa, eu trabalhei 12 anos da minha vida, no mercado financeiro, se Deus quiser, eu nunca vou voltar para lá, embora acho que foi uma grande escola, mas é um inferno aquele negócio, você tem que matar o marmute todo dia, na educação eu trabalho para caramba, mas é tão prazeroso, quando a gente vê um garoto chegar lá, não sei se sabia que um ex-aluno seu, ou um colega seu está prazeroso, eu acho muito prazeroso, mas tem esse inferno, você tem que estar atualizado, você tem que saber usar a tecnologia, não tem jeito, a tecnologia está lá, está todo mundo usando, você tem que admitir, não saber a resposta, para que você tem que saber tudo? Você não pode trocar, você não pode chegar para o outro e falar, como é que é isso? O aluno é um parceiro, você aprende com ele, não é nenhum parceiro, é óbvio que tem os alunos, hoje em dia tem o período de educação, as pessoas são muito maiores caras, mas olhando na média, tirando os extremos, o aluno é um parceiro, ele tem informação, ele tem como contribuir, a gente tem que trabalhar nisso, e continuar mantendo a autoridade, sem ser autoritário, é uma questão de você ter mais experiência, você pode ajudar, avançar, mas não é a questão da, fala a boca aí, que eu falo aqui, você faz o estudo que eu estou te mandando, você vai se dar bem, mas uma prova, senão tem que mudar esse atitude, por favor. Você vê o dia a dia, é necessário para os alunos, não é um ano, então é tudo, vamos passar mais essa, mais uma, por favor, mais uma, isso, quando a gente fala em 100% online, na nossa universidade, a gente usa, essa modelagem aí, então o que a gente chama de percurso, a gente tem uma, na universidade, a gente trabalha, cada curso, é uma disciplina por mês, a gente não trabalha, todas as disciplinas, concomitantemente, a gente tem vários, para dizer a verdade, desde que eu, quando eu comecei a fazer, com essa distância, eu faço isso, acredito muito, a gente fez muita, estudou muito, estudou muito de FGV nisso, isso diminuiu muito a taxa de evasão, porque o aluno, que é 100% da distância, é um aluno que trabalha, usa transporte, ele tem muita dificuldade, tempo sobrando, então quando você concentra ele, no mesmo ano, disciplina, embora ele tenha muito mais para estudar, mas ele tem muito menos tempo, e tem uma coisa, esse aluno precisa de conquista, então quando ele passa naquela disciplina, ele ganha, sabe, ele tem um passo, quando ele está fazendo 5, 6 disciplinas, ele começa a tirar 3 e 1, ele vai pensando que é desesperado, ele vai assim, não é para mim, ele vai embora, então quando ele tem uma vitória, ele vai, lógico, o cara que quer a derrota, quer a derrota mesmo, eu admiti que todos vão vencer, né, então a gente tem lá, um percurso de aprendizado, toda semana o cara tem uma parte de leitura, ele tem uma parada para a prática, que é um fórum, uma atividade, uma dinâmica, ele tem uma videoaula, as nossas videoaulas, o que a gente usa são aulas de 3 a 4 minutos, que são práticas, elas são explicando aquela teoria, como ele usa aquilo, tá, então, sei lá, se ele estiver estudando, matemática financeira, então vai aparecer uma coisa, ela está mostrando a diferença do dinheiro do tempo, de valorização, alguma coisa desse tipo, e ele tem novamente outra parada para a prática, que, ela não é, essa daí não é semanal, é uma vez mensal, que é em sala de aula, que são atividades, isso que a gente vai mudar no futuro, para o 100% online, de fazer essa segunda parada para a prática, ser uma metodologia ativa, ser um case, que ele leva para dentro da sala de aula, no entorno disso, ele tem fórum, seja fórum de discussão, fórum de dúvida, aí cria-se vários fóruns, ele tem interação com o professor, doutor, a gente usa na semana, o pool de tutores está lá, mas eles têm, o feedback é dado a cada, acho que são 48 horas, tem um fórum que o doutor, vai postar todas as luzes de todo mundo, aquilo é lá, o doutor está lá, mas a gente garante para ele, que naqueles dias, ele tem aquele feedback garantido, isso é uma maneira, da gente diminuir a distância, do cara não ficar assim, será que o cara viu o que está lá, então ele não quebra a ansiedade, ele sai de lá, na sua turma, terça e quinta, o seu feedback vai para lá, na outra, segunda e quarta, na outra, isso aí é muito mais, para quebrar a ansiedade do aluno, do que qualquer outra coisa, porque como ele está dizendo, será que o cara vai me responder, será que ele viu, ainda mais quando vai chegando a semana de prova, o desespero vai aumentando, então isso ajuda a minimizar a ansiedade, a gente usa muito rede social, e ali, assim, poxa, o que vocês estão fazendo? A gente está fazendo de tudo um pouco, a gente está lá experimentando, mas perdão, nesse laço, a gente vai, desde atividades, que podem ser, por exemplo, um aluno de empreendedorismo, a gente tem uma atividade lá, a gente sempre faz o seguinte, pesquisa na sua rua, prevista um empreendedor, e posta, no Facebook, quais são as características lá, as características de empreendedor, o cara pode ir lá na drogaria, e perguntar o dono da farmácia, por que ele investiu, aí tem lá um questionário, e ele posta, ele leva com o smartphone dele, e ele posta, e os outros caras comentam, até o show do milhão, no centro presencial, o que a gente entende é o seguinte, o que a gente quer criar, ao longo do tempo, é o conceito, porque, todas as pessoas, você vai para uma rede social, por questões afins, tem gente que gosta de vinho, tem gosto de, o Facebook é um lugar, um planeta, um cassete de planeta, mais divertido que tem, você vê tudo quanto é louco, fazendo coisas, a gente quer, é construir na rede social, rede de afinidade, interesses de ensino, se o cara tem interesse, por uma área, de vez em quando, vai um professor nosso, agora que está em nossa área, de direito, agora está bombando, quando está em nossa aula, o Sérgio do Curitiba, o que eu quero dizer, até quando o pessoal, você foi para Curitiba, ele me perguntar, convite ou obrigado, por enquanto é convite, então, por exemplo, os alunos usam muito, na área de direito, então estão discutindo, questões públicas e tal, então a gente quer, tentar ver se constrói, ao longo dos anos, uma rede de interesse, que vai usar os nossos docentes, a repensar, a sua aula, mas isso é um processo, mas tem muita adesão, então a gente tem muitos jogos, de negócio também, que a gente usa, nesse percurso de aprendizado, aquela parada que faz, que geralmente, é um quiz, é um game, o positivo tem essa vantagem, a gente tem uma área, de tecnologia, de educação, e tem um grupo de jogos lá, então a gente constrói, porque jogo é um negócio caro, para você fazer, tem muito livro, mas é caro, mas a gente tem essa sorte, que a gente tem um grupo de pessoas, que faz jogos, e aí a gente desenvolve jogos, a gente tem agora um jogo jurídico, super interessante, e bomba no Facebook, com os alunos e tal, e vários outros jogos, que a gente usa nos nossos cursos, e, obviamente, estudo de casa em TCC, esse é o modelo, do curso pleno, 100% à distância, o aluno vai uma vez por mês, para mim. A curiosidade é o seguinte, você faz isso na rede social, no Facebook, e em outros, em outros kits, em outros aplicativos desse tipo, e o fórum é uma coisa formal, e é fechado, conecta com o professor, que é fechado, assim, não está claro, para mim não está claro, para o curso pleno, eu também não tenho a pergunta, porque seria muito legal, se tivesse, aliás, não é que a gente fez aquele, o tal do aluno, por esse conceito, quando chegou o quanto é crático, seria legal, se a gente pudesse ter essas redes sociais, mais focadas, mais dentro do, sei lá, do ambiente de ensino e aprendizagem, mas ao mesmo tempo, solta também, que não é um fórum, quer dizer, tem alguma coisa aí, que eu acho que não está, pelo menos para mim, não bate, se você pega os books, por exemplo, você vai ter aquele aluno, que vai ser o líder, que vai ter aquelas, aquelas estrelas, e de alguma maneira, a gente continua mantendo, eu acho, que acho que tem, isso aqui não bate para mim, essas duas coisas separadas, quer dizer, o ambiente de ensino, a rede social, e a experiência do book, com o líder, que eles vão estar usando, se não tem alguma coisa, que não está batendo, então vocês estão fazendo uma coisa parecida ainda, quer saber o que você acha disso. é, o que que, assim, a rede social, tem que ser no ambiente externo, isso a gente tem certeza, mas de tudo não, por que no ambiente externo? Porque, você só vai, quando você bota no ambiente interno, que nem um fórum, que é, que é, ele começa quente, na hora que você bota, se não vai se valer alguma nota, depois todo mundo foge, porque não há interesse, quando você bota no ambiente de fora, o aluno traz até, a gente vê, às vezes, aluno da PUC, que é, vamos dizer assim, aspas, concorrente, vindo para dentro da discussão, e isso agrada a gente. O que cria, o que cria, como é que a capacificação da rede social, quer dizer, você tem controle de tudo, a rede social é o aluno que cria. Não, a gente cria, quando abre a turma, a gente cria por curso, por curso, aí o aluno encaminhado, por curso, por curso, aí o aluno entra lá, em cada curso, tem várias coisas de disciplina, pode não estar acontecendo nada em uma determinada disciplina, e pode ter disciplina, por exemplo, lá no direito, que é presencial, nem à distância. Quando botou o jogo, quando a gente contou esse jogo, que vai discutir direito público, então, é um jogo super interessante. Não é uma coisa interdisciplinar, é interdisciplinar. As questões colocadas, não é sempre de coisas colocadas além disso, na área de matemática, por exemplo. Então, Marcelo, aqui, o coordenador da matemática. Aí você pegou, eu não vou saber te dizer, assim, não sei te dizer agora de uma coisa específica, a única coisa que eu me lembro é esse jogo, que é uma disciplina, de coisas que o professor levou o jogo para a rede social, e aí começa todo mundo a discutir como é que estão aprendendo, qual é a vantagem que não é, e nesse caso do jogo, em particular, não que não aconteça em outros, mas nesse que eu tenho acompanhado, porque eu ajudei quem pensou de fazer o jogo para o direito de futebol, então, eu estou acompanhando muito de perto. Alunos de outras universidades entraram na rede, porque começou aquela coisa viral de todo mundo a falar, poxa, a gente está discutindo, está debatendo, e aí a gente colocou, é isso que a gente quer, mas assim, eu tenho, posso até trazer um dia uma pessoa nossa que trabalha com isso, eu não fico no dia a dia olhando isso, agora, o que a gente quer construir não é uma atividade didática, é uma rede discutida em torno de alguns tempos. como você colocou a ciência colocou na trajetória do mundo, não está na trajetória? Não, de dentro, o dentro que é o corte. É o rededito. Na forma de apresentar, são coisas que vão fazer com que essa trajetória interna possa acontecer. É delegador, entendeu? Imagina, amanhã, vai entrar ali fora uma atividade de metodologia ativa presencial, entendeu? Pode entrar um curso, um MOOC, que o cara vai ter que fazer, imagina que você está fazendo um curso de direito e tem um MOOC da Universidade de Law de Stanford, a gente bota lá, não é uma coisa compulsória, mas, pô, se você fizer, eu vou te dar o crédito disso, entendeu? É criar o conceito de rede, que a gente acredita, e isso é uma coisa de futuro, é a conectividade. Como é que eu vou fazer esse grupo que está limitado a uma disciplina, a um curso, fazer parte de uma rede maior? Acho que o que é não é Terry Anderson, o nome do cara não tem? É, acho que é. Vamos trazer ele? Não, vamos, 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 pode passar rápido, que aí vai passar cada item, mas acho que não tem necessidade, só para a gente andar mais um pouquinho. Pode passar, pode passar. Mais, mais, pode passar mais. Aqui é o seguinte, o modelo de híbrido que eles têm, eu gosto muito do Clayton Christian, obviamente é polêmico, tem gente que odeia, tem gente que odeia, eu particularmente gosto muito desse cara, que ele fala sobre estrutura, tem vários modelos de brand, que a gente adotou, não tem novamente, não tem certo nem errado, é aquele que é o negócio, é o que você encaixa no seu time, e que você acredita, são aquelas apostas que você faz, umas dão certo, outras dão errado. então a gente trabalha nesse modelo rotativo, que eu sei, o que é isso? Todas aquelas dinâmicas que eu falei, que eu quero ver ter ambiente presencial, a cada disciplina você gira, não é? A ideia não é o conceito do aluno ter um grupo fixo, não é? Ele vai, pode até dentro de atividade, está lá rodando, tem laboratórios, ou seja, você pode fazer coisas que sejam com laboratório, sem laboratório, a nossa preocupação é não criar um modelo muito engessado, que o aluno sai da aula de logística, ele vai para a aula de, sei lá, empreendedorismo, ele tem a mesma atividade, a mesma coisa, o aluno fala assim, pô, antigamente eu tinha um cara lá falando no acordo, agora eu tenho um animador do auditório, que fica falando a mesma coisa, até a piada é igual, então a gente procura fazer o que dá mais trabalho, por outro lado, é engraçado, o Carmeiras, quem a gente está vendo, que os professores, esse negócio de a gente botar o professor na sala de aula, o professor ele começa, dentro daquele conteúdo planejamento, ele começa a falar, olha, eu estudei isso assim, assim, eu quero fazer essa atividade desse jeito, isso é legal, porque ele começa a dar diferencial, embora o processo de ensino aprendizado seja o mesmo, a sua aula é diferente da minha, e isso é bacana, e isso é legal, entendeu? Isso é uma coisa legal, eu acho que esse modelo aí, como ele não está amarrado, porque tem uns modelos que é assim, você pode fazer o que você quiser, deixa que crie a PBR, você pode fazer o que você quiser, deixa que crie a PBR, esse modelo aí deixa, agora, tem um planejamento, o cara sabe que ele não pode chegar na sala de aula dele, sei lá, tem uma hora e meia de aula, ele não pode ficar uma hora no quadro explicando o quanto, pode usar 15 minutos para fazer alguma coisa, porque a gente está começando a usar o Analytics, o Blackboard, então ele vai saber, o professor recebe, antes dele entrar na sala de aula, na semana que ele vai dar a aula presencial, ele sabe quantos alunos leram o texto, quantos fizeram, quantos estão preparados para a dinâmica, então dependendo da adesão, e a gente, o nosso planejamento, principalmente no primeiro trimestre, ele gasta sempre os primeiros 15, 20 minutos do primeiro encontro, para readulvar a turma, para poder dar uma conscientização, e para não ficar muita gente perdida, porque todos os grupos sabem como é que é o aluno, ainda mais no início do ano, está todo mundo pensando na nuvem, e a gente está trabalhando com isso, principalmente nos alunos do primeiro ano, porque é um tremendo desafio, para uma universidade privada, porque se a gente perde aluno, a gente perde receita, o mundo real, então esse é um desafio, porque o aluno, quando ele não gosta, ele chega, pô, eu vou lá para a PUC, que eu vou, ele está ferrado, porque a PUC está fazendo o parecido com a gente, então ele acaba voltando, mas é um desafio, entendeu? Mas aí a gente faz esse processo, pode passar, por favor, pode passar, aí, trabalho é conjugado, eu quero que vocês entendam que é o seguinte, metodologia ativa, ensino híbrido, tudo isso, a aula invertida é uma ferramenta, ela não é em si o processo, você pode, qualquer um pode chegar, você pode chegar simplesmente, você dá, sei lá, duas aulas por semana, um dia da semana, você manda o pessoal olhar no mudo, ler um texto, fazer uma lista de exercícios, no outro dia você vai ensinar a aula invertida, de vários processos, então, é a conjugação, para a gente entender que o aluno, ele tem um trabalho, estudo, se prepara, porque esse que é o que é, quando a gente usa a aula invertida, de mostrar ao aluno, que quando ele não está na sala de aula, não é que ele não tem nada para fazer, sabe aquela coisa? Pô, que maravilha que ele acaba essa aula, é só preciso de um dia da semana, aí eu fico falando do aluno presencial, tá? Então, aí o que acontece? O aluno tem que entender que ele tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que preparar, você tem que discutir, eventualmente você tem um negócio em grupo, você formata o seu grupo na web, olha, vai fazer eu, massacro, Carlinhos, aí o que você vai fazer? Aí eu vou pegar aquele material, Carlinhos faz a pesquisa, o longo é o redator, porque na semana seguinte, você vai estar dentro da sala de aula, e o professor vai começar a dar uma dinâmica desse processo. Uma coisa que a gente fez aqui, a gente fez o seguinte, a gente deu uma carga horária para o professor, para ele fazer a interação entre o pool de tutores, é como se fosse a pré-aula, entendeu? O aluno está lá no ambiente virtual, aí ele tem uma hora, eu acho que é uma hora, uma coisa de semana, que ele tem um ambiente que ele troca com os tutores, a estratégia, está todo mundo preparado, se está todo mundo ok, ele vai para a sala de aula, pum, e o tutor pode para ele, está com um grupo aqui, esse grupo X tem esse problema, esse pessoal não conseguiu fechar, está uma discussão, e aí ele já entra na sala de aula, com uma estratégia, definida, entendeu? Se ele vai simplesmente fazer o roteiro dele, para aquela dinâmica, ou se ele vai gastar algum tempo tentando, e aí a gente espera com isso, já direcionar, ele sabe que aquele grupo ali, ele precisa dar mais atenção, e aquele outro grupo ali, dessa maneira, otimizar o tempo dele dentro da sala de aula, para ele ser mais efetivo, de poder deixar quem está voando, voar e só dar uma olhada, no sentido de acompanhar, e aquele grupo que está com dificuldade, porque quando você começa a trabalhar em grupo, com essas metodologias, tem o problema de ter pessoal sério, porque às vezes, os alunos não chegam no consenso, eles começam a discutir, e aí o professor coach faz toda a diferença, até de eventualmente dispersar aquele grupo, não, vamos fazer o seguinte, vamos rearranjar, essa, essa, essa coisa, vamos lá, só mais rápido, pode passar isso, rápido, pode passar, eu vou, assim, vai, aqui é só, rapidamente falando assim, óbvio, quando você, quando você vai usar a metodologia ativa, você pode escolher a sua estratégia, né, você pode lá, sei lá, o PBL lá, eu trouxe totalmente o aluno, você, o professor, ele é um, é um mero espectador, do que está acontecendo, o que eu acredito, é que é um balanço dessas coisas, entendeu, e esse balanço vai dividir até por tipo de disciplina, e perfil de aluno, tem, tem cursos de medicina nos Estados Unidos, hoje, que é tudo PBL, eu nem sabia, foi esse coordenador que ele ia me bater, porque ele descobriu, ele começou, como é um cara inteligente, ele falou assim, eu acho que ele começou a investigar, para poder quebrar a minha estratégia, e acabou que ele acabou, aderiu, mais do que eu gostava, uma coisa que eu gostaria, a gente está lá discutindo, então, acho que a gente tem que ver que assim, não, isso, é só para a gente refletir, não tem receita de bolo, o que a gente quer chegar, eu acho que é isso, que é pelo menos o meu sonho de consumo, é isso aí, é de a gente chegar no ensino híbrido, usando várias estratégias, e ter uma ferramenta de análise, e o ensino personalizado, a tecnologia permite isso, já existe isso, caro o cabuco, caríssimo ainda, mas tem formas de ensino adaptativo, depois eu mando para você, a gente fez um curso de matemática, uma coisa boba, o software vai fazer isso, o software está a 160 mil dólares, para a gente fazer o projeto, aí eu olhei assim, chorei, não tenho essa grana para botar nesse projeto, então, tem coisa tipo assim, a gente tem um curso, nesse curso de matemática, são 20 unidades, cada unidade tem 5 exercícios, mais fácil, mais difícil, então, como é que a gente faz? A gente fez um ensino adaptativo, o cara vai em um ambiente virtual, ele vai lá, ele tem uma aula presencial, e vai para o ambiente virtual, aí ele começa a unidade 1, ele faz o primeiro exercício, que é sem nenhum vídeo, ele faz, ele tem lá, teve a aula, ele entendeu, ele faz o primeiro exercício, ele fez, aí ele abre, depois que ele termina, ele tem um resultado, com um vídeo, o professor aparece, eu vou mostrar depois a vocês, um aplicativo, que a gente tem, que ainda está, um protótipo, mas isso, dentro do Ava, ele tem uma, correção do professor 1, um vídeo, captivei, disponibilizando passo a passo, aí ele vai lá, acertou ou errou, ele vai e faz mais um exercício, e esse já tem a solução sempre, se ele acertar, ele tem que fazer até 3, se ele acertar os 3, ele pode ir para a unidade 2, à medida que ele vai errando, ele tem que fazer o quarto, aí quando ele chega no quinto, se ele não consegue nenhum aproveitamento, ele tem a cada, acho que é 20 dias, tem o que a gente chama de check point, é no sábado, de manhã e à tarde, tem um professor, que dá uma aula, daquele assunto, de tirar dúvidas, então é o seguinte, se ele consegue percorrer, sozinho, ele vai acertando, ele vai seguindo, se ele não consegue, ele chega ao ponto, que ele chega no professor, ele volta para o professor, e no ambiente virtual, ele tem um pool de tutores, para tirar dúvidas, fora de dúvidas, todo aquele negócio, não, porque cada um, cada um tem um ritmo, tem aquele aluno que já acabou, e está indo embora, e tem aquele aluno, que ainda não saiu da unidade 2, a gente faz o curso, se não me engano, em 60 dias, são três vezes, é um curso de 40 horas, de nivelamento, ele acontece três vezes, durante um ano, então tem aquele aluno, que acaba o curso, em 30 dias, tem aquele aluno, que faz três vezes o curso, entendeu? e ele tem sempre o professor no final, quer dizer, se ele não consegue, então é o seguinte, ele não está totalmente isolado, no ambiente virtual, não, esse é o ensino adaptativo, do periquim, não é? Não, ele está fazendo, ele está fazendo, o primeiro outro de engenharia, ou de... Só disciplina de introdução, não é? Essa disciplina, é matemática, fundamental, se não me engano, não é dado, ela faz parte da grade, do curso dele, tá? E ele, é assim, ele, esse ano, sim, não, é que assim, corre paralelo, as disciplinas dele, e a gente oferece, três vezes no ano, tá? Primeiro, o emestre, segundo o emestre, e terceiro o emestre, o último o emestre não faz sentido, porque ele já, hoje já, já morreu, essa autônica, não dá mais tempo para ele, né? Então, a gente faz isso. Então, esse ano agora que vai entrar, o que vai acontecer? O aluno, no dia 22 de fevereiro, ele vai fazer, ele vai receber, eu tenho um protótipo aqui, isso ainda está muito, enfim, ele vai receber um app, em janeiro, só os alunos de engenharia, tá? Porque esse matemática é fundamental. Nesse app, ele tem um conjunto de exercícios, de atividades, com vídeo, tudo, é só para ele acompanhar, e ele tem um fórum de tiraduntos. No dia 22, ele vai fazer uma prova, na semana de 22 de fevereiro, ele vai fazer uma prova de matemática. Se ele tirar 7 ou mais, 70% ou mais, a nota que ele tirar, vai para o currículo dele, não precisa fazer, essa forma de melhoramento. Esse ano, todos fizeram. A gente viu que os melhores alunos, é que, ele não precisava, que fez, porque aquele aluno, o aluno do CDF, ele quer estudar mais, né? Então, a gente quer tirar esses caras da sala, porque eles até humilham os outros, né? A gente, os professores percebem que isso é uma, às vezes, inibe mais do que ajuda. Ele pode até ser orientadores, os outros alunos, aí isso a gente já está estudando. E a ideia, é que todo mundo tirou menos que 7, ele tem que fazer, uma dessas 3 turmas, ele tem que tirar uma nota para ele, senão ele fica em dependência, dessa disciplina. Tá? E o conceito, é muito simples, a gente quer, é prazer, nivelar o aluno para cima, a gente tem uma vantagem lá, que vocês aqui também devem ter, mesmo, porque quando a gente tem um sistema de ensino, a gente tem um banco de dados de questão, de ensino médio, colossal, para cada unidade dessas, a gente tem quase 200 questões, a gente, randomicamente, a gente não bota o cara fazer as 200, tá? Ele não quer matar ele, mas a gente tem uma randomização de fácil, médio, difícil, e é muito grande, para cada unidade. E a gente vai começar a fazer isso para outras disciplinas, que a gente sentiu também, que o objetivo nosso é nivelar o aluno, melhorar a média de ensino. Tem um enquete aí, que é uma coisa que eu percebi, no início desse ano, que, pô, eu fiquei pau da vida, e a gente viu a coisa, porque, no início do ano, fui curioso, que a nota do primeiro bimestre, dos turmos de engenharia, foi muito alta de matemática, de cálculo, e, por exemplo, eu comparei com os anos anteriores, e, assim, subiu 30, 40%, e falei assim, não acredito que o Papai Noel. Aí, fui desconfiado que sou, o engenheiro também sou, então, pedi para ver as provas. Aí, eu chamei, eu coloquei um coordenador do empenamento, falei, ele estava ficando comigo, né? Essa prova está muito mais simples. Aí, a gente descobriu que os professores sentaram, os caras acharam que o nível da tua estava muito ruim, e eles fizeram uma prova mais fácil. Na hora da história, no bimestre seguinte, bum, voltou todo mundo para a média, e tal, e coisa. Então, assim, tem um risco do professor, né, dele querer fazer, esse é um risco, tem que acompanhar, porque isso pode acontecer. Ali, o tema transversal, aí o aluno presencial é o insinuído, que aí entra os temas transversais. É a mesma coisa, e a gente começa a compor interação com o professor e o tutor, que é aquele processo. Aí, é um lebre, né? Você começa a agregar elementos no processo para fazer, pode passar, passa mais um. Aqui, aquilo ali, aquela tela antes, é mostrando todas as coisas que a gente monta no desenho institucional do curso. Só que a gente não monta só pelo, não é o desenho institucional que monta e o web design que monta. A gente trabalha com o professor, a gente treina o professor para usar tudo isso aí. A gente dá curso para os professores, todo mundo que vai trabalhar com isso, ele tem, obviamente tem professores que já tem isso. A gente trabalha muito, o que a gente tem achado que tem sido, a gente está longe de dizer que a gente tem um sucesso, a gente acha que a gente está evoluindo e está no caminho certo. A gente ainda falta muito para seguir. Mas a coisa que a gente tem achado muito boa é como a gente está botando o professor dentro do contexto, está ensinando ele, está discutindo com ele o processo, a gente sente que a resistência está diminuindo muito. E aí, começa a ter os campeões. Ah, poxa, você falou que tem 700, todo mundo faz isso? Não, nós já temos 70 caras que fazem. E aí, começa a exponencializar. Só em fevereiro, 15 de fevereiro, que é quando volta as oficinas, a gente tem já, esse ano, mais de 100 professores inscritos. E as inscrições são até o final do ano letivo. Vai ser um número muito maior do que nos anos anteriores só dessas metodologias. E de uso de tecnologia para a sala de aula, que ele pode usar num programa de EAD ou na sala de aula dele. Entendeu? No curso dele, por ele mesmo. Mas a gente dá esse ferramental. O cara está pronto, na hora que a gente decide fazer aquele curso, ele já está pronto. Sabe, uma plataforma adaptativa de uma empresa para o ENAD. A gente fez um teste na área de direito. Vamos ver o resultado da aula para a gente ver o que se deu certo ou não. Mas é o conceito. Aí já é o software mesmo, adaptativo, ele vai pegando pelo nível de resposta. Essas plataformas adaptativas, elas têm três coisas. primeiro, você tem que desenhar, o desenho institucional do curso tem que ter um percurso de aprendizado que ele identifica. Assim, você, quando você bota um texto, você tem que identificar que área de conhecimento que você quer dar e qual é o background que o aluno tem que ter. É complexo o desenho institucional, porque na hora que o aluno erra ou acerta, você muda o percurso dele de aprendizado. Então, se não tiver tudo contextualizado, o software não adivinha o que ele precisa. Se ele precisa de melhorar a interpretação dele, ou se ele precisa de melhorar um skill. Então, tem complexo e você tem que ter uma base de dados muito grande de atividades, de exercícios, de coisas. Então, tem algumas empresas que estão fazendo. É barra pesada. Isso é um negócio que é caríssimo, porque o cara é engine. As equações são os logaritmos para fazer isso e aqui custam uma furtura. Então, as empresas que vendem isso vendem caro. Então, a gente usou esse daí, a empresa é uma saga, se não me engano. A gente fez um teste esse ano para ver, vamos ver o resultado do Enad. Os alunos tiveram 40%, acho que não chegou a 40%, 30 e poucos por cento de adesão. Mas isso não me chega a ser uma coisa que eu acho ruim, porque a gente fez uma pesquisa esse ano e um aluno sabe, o aluno acha que o Enad é um programa da instituição de ensino, que é um problema dele. Ele não sabe nem que ele emitiu o diploma, ele tem que fazer o Enad. Ele nem sabe disso. Então, a gente vai trazer um trabalho de comunicação e marketing, porque acho que há um... Então, acho que... Não é de exemplo que o aluno acha assim, ah, esse cara é um problema da universidade, não é um problema meu. Então, tem essa coisa curiosa de fazer. Pode passar. Pode passar. isso aí de inglês. Jogos. Passa, por favor. Ah, isso que a gente... Só para... A gente vai estar trabalhando muito analíticos, a gente começou esse ano. Eu já trabalhei com ferramenta de analíticos no passado, assim, para mim é a coisa mais importante do gestor educacional. Você tem uma noção de como é a performance do seu aluno, qual é o nível de dificuldade do seu professor. Eu acho que isso ajuda muito no trabalho do planejamento, de conscientização. E essas ferramentas, eu imagino que tenha de uso livre na internet, eu acho que essas ferramentas são fundamentais para você saber até o que você está errando. Porque você tem... No papel é lindo, não é? Eu me lembro uma vez na fundação, a gente fez um negócio chamado de uma gincana. Eu não me lembro exatamente os detalhes, mas eu me lembro que eu fiquei apaixonado por um negócio da gincana. Sabe aquela coisa que você fala assim, puxa, isso daí é um negócio fantástico, sei lá, dois mil, hoje em dia é um negócio bobo, mas naquela época... Aí a gente fez, depois a gente fez uma pesquisa, nenhum aluno gostava, ninguém fazia aquilo, era uma porcaria. Então, assim, era uma coisa que eu adorava, aí eu fiquei tão frustrado, eu falei assim, puxa vida, eu sou imbecil, porque só eu que gostei, eu e a Beth, na época, o resto todo mundo odiou os alunos diários e aí, como você diz, tira do ar, sobre o ar, então, assim, essas coisas a gente precisa entender. Aqui é o seguinte, só para vocês terem uma noção, assim, o que que, isso daí é uma escala de 1 a 10, o que os alunos gostaram ou não gostaram, tá? A gente tinha a mesma escala com os cursos normais, convencionais, e a média, engraçado é o seguinte, aquele geral ali ficou igualzinho, igualzinho, graças a Deus, para dizer a verdade, porque foi pouco, senão os coordenadores matavam o vivo, né? Mas você vê, o empreendedorismo aqui é aluno de administração, falou que mesmo gostou, a nota, essa nota aí, é pé disciplina, mas olhando muito mais a parte de metodologia, o processo de aprendizagem. Quando a gente olha, o pessoal de fundamento de educação infantil, 7.31, tá? Essa amostra aí é mais ou menos mil e poucos alunos, no curso de pedagogia eu acho que eram 150 alunos que responderam essa pergunta. Passa, por favor, por favor, dá uma passada, só mais duas coisas, vou mostrar, pode passar isso aí, aqui, qualidade de material utilizando, engenharia, e geral. Ah, uma coisa interessante é o seguinte, os engenheiros, a facilidade de aprendizado, o Brasil está lá, você está vendo, 45%, os alunos, isso aí foi feito no primeiro bimestre, a gente está compilando agora, a gente tem um monte de indicativo que melhorou muito, mas é engraçado, porque o aluno não queria estudar dessa forma, ele queria o professor, aquela coisa, aquele grupo que eu falei, foi logo isso em abril, eu quero o professor. Agora, é uma coisa interessante, quando a gente olha lá, qualidade de material utilizado, os alunos de engenharia, era esperado isso, mas a gente não sabia, como são mais tecnológicos, eles adoraram o ambiente, a gente ouvia aluno, o aluno fala assim, olha, eu achei super legal, os jogos, mas eu quero o professor, eu achei isso, olha o surdo, é muito legal, então é interessante, hoje não, hoje está muito melhor, hoje os alunos, eles gostaram muito da experiência, eles ainda querem mais um professor, tanto que a gente vai tirar o professor, o doutor da sala de aula, vai mandar um professor dele, isso é uma coisa, percepção pura, quando ele, vamos imaginar, você é o professor, está cadendo, todo mundo sabe, conhece você lá, eu sou o professor doutor, quando você sai da sala, eu que fico na sala de aula, o aluno acha que ele está tendo aula pior, porque ele sabe que você andava aula, ele conversa com o cara do segundo, quem te deu aula? Foi o Carlinhos, eu não tive o Carlinhos, então a gente vai resgatar no ano que vem, a gente está treinando todos os professores, vai ser o cara que é o professor que vai fazer o encontro presencial, a gente sacou que teve essa percepção, eles sentiram que a gente, é como se você botasse um professor substituto, entendeu? Que na verdade, que o professor titular já não botou na sala de aula porque ele não sabia usar a tecnologia, então, era um risco muito grande. Aí passa, por favor, só para me acabar, só mais um, a gente fez umas correlações, bom, o que acontece? A facilidade de aprendizado na modalidade, foi, isso aí, essa correlação já agora, no final, então, o pessoal começou a ter facilidade de aprendizado na modalidade, começaram achando que a modalidade não servia, tá? A participação da turma nas atividades do aula cresceu muito, o início, agora, é curioso que é o seguinte, teve uma falha nossa porque a gente mudou o LMS, então, tinha, alguns dos nossos professores e tutores estavam tendo dificuldade de usar o LMS, aí isso afastou e a gente trabalhou em cima disso e melhorou. A dinâmica do professor em sala de aula é aquilo que eu falei com vocês, que a gente começou a tirar, quando mudou o semestre, a gente tirou os professores e tutores que estavam desempenhando bem e dobramos a carga dos que estavam bem. Foi uma loucura do seu ponto de vista operacional porque teve tempo de trabalhar demais, eu não aguento mais ficar no meio de um projeto que é muito importante para a gente e isso melhorou muito e assim vai. Pode... Acho que aí... Eu acho que pode... Eu acho que eu ia ficar meio... Vai passando tudo rapidinho nesse tema de alguma coisa, aí só os gráficos para vocês. Aqui, só para vocês terem uma noção, isso aí é um pedaço dessa última pesquisa que a gente fez, eu peguei lá ontem e pedi o pessoal mandar um pedaço só para vocês terem uma noção do depois, então vocês sabem, lá no início, que eu aprendi bastante e evolui durante o processo, não compareci muitas aulas, porém, quando eu estava presente, fiz sempre o meu melhor e participei de todo o conteúdo do livro com calma, quando necessário, fiz a notação em questão e preparação, tanto para as atividades quanto a apresentação, eu corri atrás das informações extras e procurei abordar mais sobre o assunto. É interessante que você vê que o aluno, ele tem uma participação muito mais ativa, ele para de pensar na prova e ele fala em correr atrás, ele ver o livro. Quantos alunos vocês acham uma aula convencional leiam o livro, correm atrás, que eu vou parar? Entende? Então, você vê que muda a cabecinha do cara, você falava isso quando ele abriu, que eu ia matar um. Isso aí, agora, em novembro, é outra conversa. Os gestões foram ganhos e aprendizados durante esse ano, na minha opinião, o processo utilizado ficou meio confuso, na explicação, apesar disso, o meu grupo, conseguimos realizar todas as tarefas, o meu grupo, não é mais ele, ele não é mais ele, o aluno, a Bruna, não é mais a Bruna, é o meu grupo. Isso ela escreveu lá. Então, essa postura do aprender a aprender faz toda a diferença. Entendeu? Você vê uma universidade formando um cidadão, entendeu? Mais do que um engenheiro, um químico. Eu acho que isso é a coisa que tem deixado a gente mais feliz com esse processo. eu acho que pode passar o resto todo aí, isso pode passar. Ah, só o que a gente está planejando para o futuro, né? A gente tem um planejamento do ensino. A gente usou esse ano quatro disciplinas, três núcleos são as verticais, né? Na universidade a gente tem a vertical de saúde, uma de exatas, uma de humanas e a outra, e escola de comunicação e negócio. Então, a gente usou em três núcleos, 1.200 alunos, 2016 vão ser 12 disciplinas, os quatro núcleos, três microalunos, 2017, isso são alunos do presencial entrando nessa modalidade, tá? Tá? E a gente, é assim, curso de extensão, como é que a gente faz o nosso planejamento? Né? Curso de extensão em metodologias ativas, isso é para os professores, tá? Os professores, planejamento conjunto das aulas, esses caras, eles treinam, aí montam o planejamento, oficinas do PPU, que é usar novas, é dar ferramental para eles, para eles variarem as suas atividades na sala de aula, grupo de estudo quinzenal com professores e tutores, isso daí é uma religião para a gente. Esses caras, a cada 15 dias, sentam e discutem. Eles vão fazer isso por um ano inteiro. E eu procuro estar pelo menos em uma mensal, eu pessoalmente vou. Vai lá? Às vezes chego lá só para ouvir, às vezes chego lá para falar, às vezes estão brindando de uma tal maneira que eu tenho que calma a gente, vamos lá, muita calma nessa hora, o cara levanta, eu vou embora, que o seu tal senta, mas isso. Geralmente, é para ser duas horas, geralmente gastam uma manhã. Geralmente. É com essencial. Tem um ambiente virtual que a gente vai estar botando também, porque aí começa a partir do ano que vem, que aqui, com quatro disciplinas, foi mole de fazer presencial. Lá, vai começar a ficar complicado, depois é impossível. Então, a gente vai estar botando num ambiente virtual. Mas ainda vou querer ter algumas presenciais, até para eu poder olhar, poder deixar o cara xingar a minha mãe. Eu já dei o nome real para todo mundo, para todo mundo poder ter a oportunidade de falar e melhorar esse processo. e aí comunidade de prática entre eles, que é aquele negócio que eu falei, que a gente está fazendo e vai fazer um censo para que os professores possam, eles, apresentar o que vai fazer. E eu recebo no WhatsApp, pelo menos uma vez por mês, um professor mostrando o que ele fez na sala de aula dele hoje. É super legal isso. É bacana, é fantástico isso. Isso percola pela instituição, supervisão de execução e suporte acadêmico que a gente tem uma área que é uma área de inteligência estratégica acadêmica. A gente tem um BI acadêmico que faz toda uma coisa e ela vai fazer, isso faz parte, que é os indicadores. Então, a gente, por exemplo, ano que vem, o BI, cada coordenador ele sabe quanto a frequência semanal dos seus alunos, as notas, os problemas, que tem toda uma série de outras, que tem outras coisas, mas uma série de ações para que eles possam fazer ações com os alunos, que essa é um real para a metodologia e outras coisas mais. Como é que a gente faz o acesso frente disso? Grupo focal com os alunos e indicadores de qualidade acadêmica são essa série que a gente está com hoje. A gente vai começar com 15 indicadores. A gente tem, deve chegar a 40. São indicadores simples, frequência, nota, lista de reclamação, tem um portal onde o aluno faz indicadores. Vou dar um exemplo para conversar uma coisa pouco. Chegou um aluno na segunda-feira, segunda-feira de manhã para mim, eu disse, você bióloga, estudante de biologia no primeiro ano. Ela queria falar com o reitor, eu estava saindo para o almoço, não era japa. Eu estou saindo para o almoço, eu disse assim, aqui sim, eu nem sabia quem eu era, eu disse assim, eu quero falar com o reitor. Eu falei assim, o reitor não está aí, mas o que você quer falar com o reitor? Eu sou estudante de biologia, eu fui fazer, eu perdi a prova, contou lá a história, quando eu fui fazer a segunda chamada, tinha passado o meu prazo e o coordenador falou para mim virar, aí ela começou a falar, retramar, eu só não saio daqui porque a universidade é muito boa, porque o salão, mas aqui ninguém atende, ninguém quer, eu falei assim, fala. Eu disse assim, você deve vir falar com o reitor, mas você não vai conseguir falar, mas o reitor foi com a pessoa, opa, secretária tem que estar almoçando, você volta às duas horas para ir para o almoço, cara, com o reitor, mas dificilmente vai atender o outro. Agora, ela falou assim, a universidade não leu para isso, não, a universidade liga para você sim. Aí eu falei, cara, não vou ser o reitor acadêmico que eu ligo, tanto domingo, estão com seus colegas todos aí circulando porque a gente liga sim. Agora, como qualquer instituição, a gente erra. Então, pegaram. Aí eu fui procurar o coordenador, e ela foi lá, espera, ela foi lá pintura. Aí o coordenador chegou e falou assim, ah, professor, a secretaria tem uma regra, então, eu estou seguindo a regra da secretaria. Eu falei, pesado o coordenador, quem manda na secretaria, são vocês. Secretaria é um lado operacional. Se você tem um estudante do seu curso que vem até você, que perdeu um plano, você pode deixar de fazer a prova, é só você chegar lá na secretaria e falar, pô, mas a prova está lá, vai ter a prova, vai ter o professor. Então, tem tudo um monte de atitude, não é? Você tem que ter um indicativo de como, eu não estou, óbvio, tem coisas que são razoáveis, outras não, mas as pessoas têm que entender que o papel do educador vai mais além do que simplesmente conhecer um formulário ou fazer alguma coisa. Então, a gente faz esses indicadores acadêmicos de qualidade. Pode ir, acho que acabou aí. Não, aí é só, pode passar, se tem um formulário de saúde, pode passar, não tem nada, pode passar, pode passar. Pode passar, direto. Aqui é só para ver como é que é, eu queria mostrar para a gente como é que a gente faz o planejamento, tudo isso, essas disciplinas que vão acontecer, está tudo planejado, as aulas, o calendário, cada um vai fazer, pode passar mais um. Inclusive, a grade de avaliação que cada coisa vai pesar para compor a nota do aluno, isso é tudo feito em conjunto, é um planejamento, entendeu? Não acontece, não chega lá, no dia 22, o professor toma aqui a sua turma, isso está sendo planejado ao longo do semestre que vai acontecer no ano que vem e com aquelas avaliações a gente muda coisas em função das observações. Mas todo mundo sabe o seu papel. Pode passar? Bem, e aí termino aqui, a questão de, se a gente não está preparado para errar, a gente não consegue fazer nada original. Então, a gente, eu pessoalmente acredito que a gente tem que tentar errar, para a gente acertar e fazer alguma coisa. E o desafio, acho que não está nem para fazer certo, o desafio é percorrer esse caminho. Assim, eu espero que vocês, tenha sido bom para vocês a nossa discussão e que vocês realmente ousem fazer coisas novas e diferentes e dentro de um bom senso e a sustentável. Então, era isso que eu tinha a falar, Carlinhos. para a gente. Obrigado. Está adiantada a hora, mas eu pergunto se o Thiago não tem na sessão de perguntas, se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, todos já estão com fome, mais ou menos. Mas acho que vale a pena. Eu queria, em primeiro lugar, evidentemente, eu acho que a gente aprende sempre, está sempre aprendendo. Hoje, por exemplo, eu fiquei pensando muito na questão do... Só para dar alguns exemplos, como a gente vê na disfarçada. Eu acho que o uso do Facebook e outros canais é legal, a gente não está usando. Não podia fazer isso. Outra coisa que eu estava comentando com a Ana, que acho que a nossa inteligência do acompanhamento acadêmico, a gente tem muita coisa isolada, não está integrada, então, evidentemente, muita coisa interessante. Mas acho que o mais interessante que eu vi das coisas que a Ana falou foi como a gente deveria tentar melhorar a nossa tutoria presencial fazendo planejamento estratégico. A gente já tentou fazer isso, mas não conseguiu. Essa sala de aula invertida e a potencialidade que a gente tem de usar o Granded Learning, já que a gente já está gastando dinheiro com isso, isso é uma coisa que acho que tem uma potencialidade enorme. Eu acho que nesse nosso design integrado, em que a gente está pensando e discutindo, sempre colocou a questão da tutoria, e como é que a gente faz uma espécie de uma sala de aula invertida, através de recursos de espaço virtual, como a gente precisava realmente pensar com muito mais cuidado, eu acho, nesse nosso planejamento estratégico, nessas disciplinas de dois primeiros anos, a questão da sala de aula da tutoria presencial. Precisa ter tesão de novo de visitar os polos, pensar um pouco. A gente fez isso. A gente, três ou quatro anos atrás, a gente trabalhou muito essa questão de como é que é uma espécie de uma sala de aula invertida, na tutoria presencial, mas acho que, enfim, só estou dando alguns exemplos, as coisas super interessantes. Outra coisa que o Marcelo está aqui, que é o nosso coordenador de matemática, o nosso colegre, é como a gente tem que mover as pessoas, não é, Marcelo? Não pode ser nada se a gente não conseguir mover as pessoas. Eu pergunto se alguém tem alguma questão a colocar, se alguém quer fazer alguma pergunta. Passar com o Marcelo. Eu acho que essa, uma coisa importante que eu percebi, é o fato de você ter uma diversidade de, não sei se a coisa mais, mas de formas diferentes de abordar e acolher essas diferentes formas. Eu acho que isso é uma coisa que é importante, porque muitas vezes a gente tende a dizer assim, não vamos fazer dessa forma e aí todo mundo tem que se encaixar naquilo e, óbvio que isso vai dar certo, porque não encaixa. Agora, olhando objetivamente para o agueiro, realmente é uma chatura, está tudo igual. Então, eu acho que essa percepção, eu acho que é uma coisa importante para a gente ter em mente, enquanto que pensa e trabalha nos modelos e eu acho que isso é uma coisa que vai certamente facilitar esse diálogo com o professor, que essa dificuldade que você relatou, no nosso caso, talvez seja muito maior do que a de vocês. porque, no caso, são universidades com as suas autonomias, os professores, além das personalidades, eu posso falar praticamente porque sou uma delas, a questão da própria autonomia de cada um deles. e aí juntar isso tudo para a coisa funcionar, a Cristina acho que tem uma quilometragem suficiente para saber que é, de fato, muito complicado, mas eu acho que estamos todos convencidos de que se ali não acontece, não acontece para ninguém. Então, uma coisa importante de reiterar essa questão. A gente escala tudo que é na tecnologia em larga escala, que a gente consegue diversificar, porque o momento da sala de aula, como é do professor, se alimenta ele de ferramenta e ele faz essa diversidade, que aí fica rico, porque o aluno faz parte de um grupo de 400, mas quando ele entra dentro da sala de aula, ele tem atividade diferente do outro cara que é dele, e isso o aluno percebe. É bacana, porque eles conversam no corredor, né? Aí, quando ele vê a dinâmica diferente, mas está todo mundo seguindo o mesmo caminho, aí ele começa a ver, ah, não, esse cara, no nosso caso, não está economizando dinheiro, eu estou aprendendo, aí a gente começa a ver o aluno quando chega no final, falar do grupo, falar do que ele aprendeu, falar da dificuldade, né? Porque é difícil, não é fácil, mas eu acho que isso é uma coisa que tem marcado para a gente. A gente, não tem o Marcelo. Bom dia, boa tarde. Como já descobri várias coisas aqui, caí também, quase. Bom, o Carlinhos tocou no mesmo ponto que eu estou pensando, porque você pontuou em vários momentos alguns aspectos que eu achei muito importantes, planejamento, capacitação, capacitação, discussão, envolvimento de equipe. Na verdade, todos os processos têm um processo grande de criação de espíritos de equipe com diferentes agentes. Claro que a maioria que a gente tem aqui hoje são os profissionais que estão pensando e trabalhando para possibilitar que a gente consiga utilizar certas tecnologias dentro dos cursos, e a gente não tem hoje aqui a ponta diretamente, né? Os professores que coordenam, complementam essas estratégias e os instrutores. E temos um cenário, assim, de vínculo muito diferente, claro, do que você tem convivido com essas coisas. Mas, independente desse cenário, você se colocou pessoalmente como alguém que é um sedutor, né? que consegue envolver esses, envolver e mediar, gerenciar como gestor, esses diferentes agentes. E elas são os professores. A gente, mesmo que eu quero clara, são os vínculos e são os profissionais. Quais são as estratégias que você tem utilizado para envolvê-los e cativá-los para aderir a essas estratégias? Esse projeto que você mostrou que está em etapa, está no princípio. Aí, é o coordenador que faz esse processo. Eu tento chegar, por exemplo, para mim, esse final de semana que foi esse Renate, né? E a gente montou toda uma estratégia motivacional. Para mim, fala uma coisa curiosa, porque eu, para mim, é minha obrigação. Porque eu sou o responsável acadêmico pela universidade. Eu sou o responsável pela matemática. Eu vou ser coagulado por isso. É o meu papel. Eu sou o ganho para fazer isso. Então, eu estava lá porque era minha obrigação. Era um domingo, estava chovendo, estava em Curitiba, a família estava no Rio de Janeiro, mas é o meu papel. Aí, me surpreendeu que o diretor de Marte veio para mim na segunda-feira e falou assim, Cara, você bombou no Facebook. Que todos os professores e alunos falaram, Pô, o meu redor estava lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, tem esse aspecto. Mas os coordenadores, o meu papel é com o coordenador. O professor, quando está no planejamento, eu vou até o professor, mas vou muito mais para liderar pelo exemplo, para ver que eu estou lá dentro. Mas o coordenador, ele tem que fazer esse papel, ele tem que estar engajado. Por isso que eu dei aquele exemplo que aquela coordenadora, você vai me obrigar, eu não deixo ela de lado. Por quê? Porque eu sabia que ela vai chegar para o professor dela, você quer fazer, faz, você não quer, e aí não dá certo. Porque é muito trabalho. Porque é óbvio que o cara ganha, tem a obrigação, etc, etc, e tal. Mas ele também tem um curso, ele tem um coordenador de mil e poucos caras de direito, ele tem mil e poucos alunos. Entendeu? Para coordenar não sei quantos professores. Então, assim, se ele não tiver... Porque, pensa bem, você tem que dar a sua aula, você tem que fazer o plano de ensino, você tem que entrar em um ambiente virtual de aprendizado, tem que dar nota, tem que dar a segunda chamada, tem que, pô, às vezes tem o processo administrativo, tem o cara que reclama, tem a aluna que vai reclamar com o reitor, aí você chega e fala assim, agora você vai ter que, de vez em quando, de manhã, vem aqui, fazer um planejamento, aprender uma metodologia que você não conhece, discutir com um cara que é o professor doutor, que vai dar um pitaco naquilo que você vai fazer, depois vai vir uma pesquisa dos alunos e vai dizer que aquela metodologia que você está fazendo não está boa, que você não sabe ouvir, e você vai ter que mudar tudo isso para ser aquele cara conectado ali. Como eu sou uma pessoa educada, eu não vou dizer o que a maioria deles falam na hora que começa a conversa, né? Então, tem que ter um trabalho na coordenação, na discussão e ouvir também, né? Porque, às vezes, tem aquele cara... O que a gente tem notado é que, é engraçado, eu estou achando mais difícil o aluno do que o professor. E, quando a gente entende que tem um foco, assim, que não dá, a gente recua. Mas, o recuo é estratégico, não é que eu vou chegar lá. Porque a universidade, a proposta institucional, ela ser uma universidade, ou seja, em algum momento, no futuro, não haverá nenhuma disciplina da universidade que não esteja nesse modelo aí. Então, não tem jeito. Isso aí é foco e determinação. Mas, eu posso recuar e pego lá, amassar o que gosta e começo a fazer. Aí, quando chegar agora, no dia 15, vai ter apresentação dos professores das melhores práticas, para todos os outros professores. E, a julgar das pessoas já se inscreveram para ouvir as melhores práticas, vai começar um buzumzum na universidade que o cara fala, pô, eu também quero fazer parte desse bolo, entendeu? Então, é um trabalho de formiguinha. Agora, novamente, foco, determinação e, para mim, eu sou um gestor, né? Então, assim, eu não consigo fazer nada que eu não planeje, não consigo planejar nada que eu não tenha um indicador de medida, não consigo fazer nada que eu não consigo acessar. da mesma maneira que a gente não educa, não dá prova, não julga o nosso aluno, tem que julgar a gente mesmo, né? Tem que ter uma maneira de olhar o que a gente está fazendo. E, assim, tem que ter um pouquinho de boa vontade de cada um, né? Tem aquelas pessoas que não vão dar certo nunca, né? Talvez. Mas, até esses diferentes, tem um lugar para eles. Porque esse coordenador de medicina, o Imposto Cano, ele é sempre contra tudo. O cara é bom pra caramba, o cara é muito bom, o cara é nojento de bom, e sociólogo, né? Então, assim, é um negócio complicado. A conversa com ele é sempre muito longa, muito difícil, ele tem sempre uma contra-argumentação, mas ele faz me tirar da caixinha, eu tenho que me superar para... Então, a gente aprende com esses caras. Eu acho que essa troca aí é boa, entendeu? Mas é um desafio, não tem jogo ganho. Eu chego na universidade, acho que eu chego na universidade de 15 para 18, saio da universidade às vezes às 21 horas, entendeu? Eu não sou masoquista, pode ter certeza disso, nem sou louco, mas aqui às vezes não tem jeito. Você tem que estar lá, você tem que ir lá. Eu ainda, o pessoal não gosta do que eu faço, mas eu sou muito inquieto, então às vezes eu vou para dentro da sala de aula mesmo, o pessoal está lá, eu estou lá no fundo, e fico assistindo, o pessoal fica a pau da vida comigo, e o pessoal reclama, pô, você atrapalha, o professor atrapalha, pô, você é aquele ator que eu estou fazendo, mas eu fico muito inquieto com esse negócio. Então, eu acho que é tudo aí, né? trabalho de formiguinha e insistindo. A gente, eu acho que o tempo está mais descontado, né? Mais uma vez eu reitero a minha posição, acho que o Lombo tem uma capacidade de não aceitar o que está colocado e vai acabando coisas novas, tanto que ele fez aqui no nível virtual, está agora criando uma experiência que acho que é inédito, né? Você passar que a universidade se programa vai ser híbrida, né? Quanto a sua experiência, ele está um privilégio, eu acho que a gente deveria desenvolver os processos de parceria, quer dizer, como eu respeito ao governo da Constituição, a gente já teve, nós já tivemos algumas ofertas de parceria, que muito mais queriam pensar que a gente tem o nome do público, mas a universidade que trabalha, o Conselho do 4º, eu acho que em toda condição de fazer uma parceria, ter uma honra nessa parceria, eu acho que a gente deveria desenvolver. Por exemplo, uma das coisas que eu podia fazer, é aquela sequinha introdutória, que é uma coisa que a gente pode trabalhar. Outra coisa que eu podia fazer é trazer pessoas como o Terry Anderson e outras pessoas, eu acho que seria legal para a gente pegar um amanhã, um dia inteiro dele, que é o cara que tem uma visão internacional, passar aqui e outro dia lá, quer dizer, trazer para ele visitar o Rio, passar bastante, a gente sai para jantar, tomar um vinho, mas aí fica um dia para a gente, com vocês, e um outro dia lá, que eu acho que... e outros projetos, acho que a gente só tem a ganhar por isso, acho que a minha equipe podia tocar, vocês podiam, não ser melhor, mas vai, 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 vai... E aí E aí E aí